Muito boa noite a todos, vamos começar mais um episódio de Hell's Vengeance, estamos no episódio 16 dessa campanha aqui, bem, nessa campanha aqui os personagens de jogadores eles são vilões, eles são personagens malignos, que estão tentando atrapalhar o bem, praticar o mal, mas não necessariamente nessa mesma ordem, bem, os jogadores eles foram enviados por um general de Kelyax, que eu acho que eu não tenho ele aqui mais, acho que eu guardo pra ele, pra uma cidade chamada de Kantaria, pra fazer uma missão de expulsar de Kantaria a Glorious Reclamation, né, a Glorious Reclamation é aquela ordem de paladinos de Omedai, que tá tentando make Kelyax great again, basicamente, só que de maneira diferente, e eles conseguiram tomar a cidade pra eles, Kantaria que é uma cidade sagrada para Omedai, é uma cidade que Omedai, quando ela era uma mortal, ela caminhou por aqui e tal. Então, foram enviados pra cá, pra tentar dominar a cidade. Bem, pra conseguir se infiltrar, eles se disfarçaram. Então, nós temos o Dalek, que é o nosso Typhelin Halfin, se eu sou de uma criança, ele virou Damian, cavalar isso aqui. O Gellius, que é o nosso guerreiro, futuro Hell Knight, se tudo correr bem, se tem um carteiro. Ele tá tudo de carteiro. O Illion, que é o nosso feiticeiro de linhagem diabólica, né, com sangue de diabo, se disfarçou do irmão dele, Peppa, que é o personagem da outra campanha, de Hell's Rebels. O Teras, que é o nosso Warpreet de Sabinashi, se disfarçou de um paladino de Thorag, dos deuses anões. Que, porventura, é alguém que ele encontrou num combate, que por coincidência, assim, muito grande, é o Tor-Deck, que é o paladino do Hell's Rebels. E o Valerian Fauts, que é o nosso clérigo de Asmodeus, se disfarçou de uma versão... De Valerian Fauts. Menos demoníaca dele, basicamente, uma versão sem chifres e coisas assim. Que ele tá chamando de Ikarion, a versão aqui. E o Imprestável tá virando um corvo, um javali, depende da situação. É o ímpida na parte. Bem, chegando na cidade, eles ficaram hospedados numa taverna conhecida como The Little Uskwood, o Pequeno Uskwood, que é uma taverna que é... O dono dela, a dona dela, na verdade, é uma mulher de... Esqueci, não, do rei? Do reino? De Nidal, que é um reino coberto por uma... Por uma grande manto de sombras, um reino meio maligno também, que é aliado a de Kelyax. A dona dessa taverna é essa mulher aqui. Loredana Viorica. E, por contato da Viorica, eles foram apresentados ao conselho que adivinou a cidade. Que é um grupo de pessoas que, depois que a galáxia que a gente tomou a cidade, tá tomando conta da cidade. Esse conselho é a própria Viorica, a outra taverneira da cidade, a Jana, que é uma outra taverneira da cidade muito boazinha, que gosta de cozinhar com as pessoas, uma monge conhecida como Jalila, uma monge que tem a pele toda inscrita com palavras dedicadas a Yomedai, um mago, conhecido como Fave Raph Zane, e... Linton, que é um alquimista da cidade, que faz poções de cura para as pessoas, um gorginho, um garginho bonzinho, pelo menos é o que ele diz, e o clérigo da cidade, o padre mais de alto nível da cidade, que é o Opian Nivrindor. Bem, então vocês conversaram com essa galera e tal, tiveram algumas impressões sobre eles, descobriam algumas coisas, e, por conta dessas informações que vocês tiveram, aí vocês começaram a explorar a cidade em relação a esses personagens aí. Bem, uma das pessoas que vocês começaram a explorar foi justamente o Linton, que é esse gordinho alquimista, porque, tipo, teve um incidente durante a reunião com eles, né, que o personagem do murgo, né, o Gellius, ele caiu no chão, e o Linton foi lá tentar ajudá-lo, né, passar uma poção nele, mas o Gellius farejou uma falsidade nele, e achou isso estranho demais, e deu um tapa na mão dele e tal. Eles foram investigar esse gordinho, e descobriram que ele tá por trás de um esquema de pegar sangue nas pessoas da cidade, e dar pra outras pessoas, ou vender pra outras pessoas. Eu pensei que era muito bizarro, muito sinistro, de, tipo, pegar sangue das pessoas e dar pra outras pessoas. E o pior, ele bebe o sangue das pessoas. E, fora isso, vocês também fizeram uma missão pra esse cara aqui, que é o Nikolai, que ele era um outro hóspede, tá vendo, vocês estavam instalados lá, né, ele queria que vocês ajudassem ele a recuperar um casal de Halflings, que ele havia comprado, né, pra levar pra cidade, pro reino dele, de Nidal, mas como a Grollius Reclamation libertou todos os escravos, ele foi obrigado a devolvê-los, ele não queria voltar de lá, de uma banana. Então, ele pediu pra vocês ajudarem a capturar os Halflings, e vocês foram pra lá, e capturaram os dois Halflings, o Jed e a Leora. Enfiaram eles numa bag of Halflings, basicamente, e levaram eles até o Nikolai, o Nikolai foi embora, levou os Halflings e tal, e deixou pra vocês um item mágico, que é a garrafa da Discordia, o Battle of Discord, que tem ele aqui. Que é, basicamente, um item, que se vocês abrirem ele, em algum local, ele vai começar a espalhar uma fumaça, um gás, que essas pessoas nem loucas, elas passam a se bater, se bater. Então, essa é a neca da Discordia. E, por fim, enquanto vocês achavam que já tinha acabado o dia, tava tudo tranquilo, eles foram dormir na taverna, e começaram a ouvir algumas, ah, ranhuras, né, na parte de baixo do porão da taverna. Eles foram lá explorar, e descobriram que lá no porão, existia um morto-vivo, que era, esse cara aqui, deixa eu ver se tem a foto dele aqui ainda. que era essa criatura aqui, que, ele é um shared skin, ele é basicamente uma criatura, uma espécie de fantasma, mais ou menos, morto-vivo, que tenta vestir o corpo das pessoas, e controlar as pessoas, então ele tenta usar as pessoas, meio que de fantoche. E ele era também um clave de Zocuton. E eles descobriram que, na verdade, ele era o pai da dona da taverna, o pai da, da Viorica. E ela contou pra vocês, depois dessa história toda, que ela havia matado o pai dela, e, sem querer, digamos assim, depois de uma discussão que eles tiveram, e o pai dela, de vez em quando, voltava e começava a perturbar as pessoas na taverna. E ela resolveu, simplesmente, ignorar isso, porque não tinha muito o que fazer, porque ela matava, ele voltava, matava, ele voltava. E vocês estão aí, na taverna, da, virou o Esquild, pequeno Esquild. Eles dormiram, depois do combate com o Fantasma, e são todos aí. Eu posso acordar um pouco mais tarde, pra recuperar os spells? E eu passo a passo. Pode. Você vai acordar só depois do almoço, agora, é alguma coisa assim. Tipo isso. Então, vocês acordam de manhãzinha, menos o Peppa, que ficou dormindo, pra recuperar os spells dele. E vocês estão aí. O que vocês querem fazer? O que a gente faz com aquele alquimista? Você vai conversar com ele, ou eu dou um cabo dele? Vamos lá conversar com ele. Eu só preciso recuperar as minhas magias também. Ok. Você tinha dado ideia, eu acho, de me colocar pra ficar investigando, as pessoas, pra quem ele entrega as pações, ou algo do tipo também, mas... A gente pode fazer isso depois, se for o caso. Vocês estão fazendo uma coisa, se eu não me engano, vocês estão me querendo procurar, a... adamantini, né? Também. Eu não lembro. Isso. Ah, quem? Adamantini. É um metal precioso. Patas. É, a gente quer fazer um Wolverine. É. então, eu preciso do Péras, pra isso. Todo Torda. Como é que eu faço pra fazer isso? Pra comprar? Ou é só, tipo... Normalmente, você chega nas pessoas e pergunta, você tem? Você pedindo na rua. Então, você vai, basicamente, procurar informação sobre locais onde você poderia comprar esse tipo de material. E aí, eu volto, porque eu não vou fazer isso não. Alguém faz algo. e eu vou trabalhar para a adamantini. É... Tá, então, vocês vão... ficar... vocês vão ficar de besteira aí enquanto eu recupero minhas magias e o... e o mago descanso. Porque o mago... o Pepe é o outro... é o outro face da parte. É aquele momento assim, né? Tipo, beleza, estou saindo. Aí, de repente, você tem que falar alguma coisa, eu tenho que falar com pessoas e você volta. O roll não é difícil não, Estefan, você vai tentar, fique à vontade, viu? Não é um... Eu tenho menos dois. Beleza. Qualquer roll para mim é difícil. Beleza, então, vocês esperam aí, mas, talvez, quase um dia para o Faulk recuperar as magias dele. Mas, o Pepe acorda no meio da tarde, digamos assim, Pepe. Está sentido recuperado, revigorado, suas energias alcançam instauradas. A sua olheira mágica acabou, sabe? Uhum. E eu estou trancado! As pessoas realmente gostam que eu descanso, não estou mais trancado. bom dia, pessoas. Ok, alguém que fala espanhol, responde no chat, lá. Buenas dias. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Aliás, nem um pouquinho. Beleza. E se você chega aí, Pepe? Está todo mundo sentado olhando para você. Aconteceu alguma coisa? Na verdade, eu estou descansando. Pera, me imagino, vou ficar olhando para a cara feia desse público pessoal, não? tá, então o Teras é o turno da sua cara, provavelmente, o tour da tua anão. Não aconteceu alguma coisa? Então, ok. Vocês não vão pedir para ele estar de coisa, gente? Eu não, sabendo de nada. Eu vou ter essa missão com o Teras, ele que resolveu esculper. Eu não vou esquecer que eu preciso de procurar metais preciosos. Adomantino e Mitru. Tá, a gente pode dar um jeito nisso. Então vai, gente. Ok. Beleza. Pepe, então você sai andando pela rua, perguntando sobre onde você consegue encontrar metais preciosos. Adomantino, Mitru, entre outras coisas. Rola pra mim diplomacia. Beleza. Você sai perguntando aí, conversando com as pessoas, tricando um papo e tal. Duas coisas você aprende nessa sua empreitada. A primeira coisa é que o pessoal tá todo mundo comentando, cochichando, né, que parece que os dois Halkins que pescavam aqui nas camadas da cidade desapareceram sem deixar vestígios. isso é muito estranho. Ele tem alguma criatura, algum monstro atacando as pessoas aqui perto. Isso é muito perigoso. Espero que o prefeito da cidade e a Gola já façam alguma coisa pra resolver isso. As pessoas não podem desaparecer assim do nada, não é mesmo? Concordo plenamente. Isso é muito estranho. Parece muita incapacidade desse governo. realmente, realmente. Muito perigoso. Precisão do bem desaparecendo assim do dia pra noite é muito perigoso. Então, né? Bem, pelos Halkins terem desaparecido, ninguém sabe o que aconteceu com eles, na verdade, o desesperômetro da cidade aumentou em 3 pontos. Tem um limite? todo mundo comentando isso, sabe? Basicamente, na cidade. Todo mundo. Especificamente sobre a Mitrio que você perguntou, Peppa? Vocês estão andando por aí e tal. Damantinho, né? Vocês veem esse anão aqui. Bom dia, meus senhores! Bom dia! Bom dia, amigo anão! Você está com ele ou... Teras? Estevam, eu sou o Teras. Oi! Você está com ele? Com o Peppa? Eu achei que eu ia ficar só esperando enquanto ele fosse buscar as coisas. Então, o Anão chega pra você assim. Você está querendo saber sobre betais preciosas na cidade, é isso? Isso, isso mesmo! Os melhores preços. Tinha uma ferraria que você encontraria lá, mas atualmente, bem, não tem uma ferraria. Ah, que triste. Parece que o ferreiro da cidade era algum tipo de sacerdote, cultuador de demônios, alguma coisa assim. Ah, é? Quando a Glózio tomou o local, o padre, o Nevilindor, foi até a ferraria e matou ele. E o pior, o Nevilindor e esse ferreiro eram grandes amigos antes disso acontecer. Eram muito chegados no outro. Inclusive, aquela armadura que o Nevilindor usa, dizem que foi aquele ferreiro que fez. Você sabe muito sobre isso, anão? Me parece uma história interessante. Gostaria de ouvir tudo que você sabe sobre isso. Ah, não tem muita mais coisa. Apenas essa questão de parece que o prefeito da cidade, o Nevilindor, o cleric de Amedal, Daías Ferreiro, o nome dele era Groutus. Grout, na verdade. Grout. Eles eram muito amigos e por conta de divergências religiosas, eles lutaram entre si durante a tomada da cidade. O prefeito, o Nevilindor, matou ele e destruiu a ferraria dele. Está tudo com caos. Mas, dizem, dizem, não tenho certeza em relação a isso, é apenas um boato, de que, devido a essa, como eu posso dizer, a esse incidente, o espírito do Ferreiro não descansou e voltou dos mortos como uma espécie de demônio e está aterrorizando os antigos territórios onde a Raria fazia parte. Dizem que pega fogo de vez em quando no meio da noite, é um local muito estranho. Uau! Bom, provavelmente, então, só lá mesmo para achar a adamantina, né? Bem, quando tinha uma ferraria era possível, hoje em dia, talvez o padre tenha confiscado essas coisas. Não tenho certeza. Ah, compreendo. Mas, muito obrigado, senhor anão. Todas essas histórias são muito interessantes. A ferraria é ali, ele aponta para você um local na cidade. Aqui. ferraria do Grouch. Ou, sobrou dela. E o anão continua o caminho dele e vai embora. Passar bem, senhor. Passar bem. Obrigado, você também. Vocês aí que tem o plano do Wolverine, vocês contaram isso para a gente? Eu sei disso ou eu não sei nada sobre isso? Do quê? Do plano porque vocês querem adamantina e mítrio. A gente só quer adamantina e mítrio. Tá, então eu não sei nada sobre isso. Então eu quero... Não tenho o que saber. Ah, tá. Vocês só querem, querem mesmo. É, então. Tá, tudo bem. É só uma contingência contra o mestre, mais nada. Entendi. Bom, eu quero então, antes de fazer qualquer coisa, voltar na taverna, dar a share na informação do anão e, como um dos meus planos já era falar com o clérigo, vou ver se eles querem que eu vá conversar com o clérigo para saber se esse estoque foi realmente... Aliás, se eu posso falar alguma coisa sobre isso, se eles acham uma boa e ver se o estoque está com ele mesmo. Pode ser. Se ele perguntar para que que é, você pode falar que é para fazer símbolos divinos. Ok. Eu já sou meio amigo dele mesmo, a gente já dá uma... A melhor parte você não vai estar mentindo. Isso é verdade. Eu acho que eu vou mentir porque eu acho que o meu de Blair que é maior que a diplomacia. Troca. Então você vai atrás do Nevilindor, certo? Isso. Olha, o Nevilindor, normalmente, ele fica na região da Medai. O Abrigo dos Valorosos, o templo de Medai, o principal da cidade. Então você vai querer ir até lá? Vou. Beleza. Deixa eu pegar o seu token aqui. Não tem o token bonitinho do... Eu só não fiz. Então você vai para lá. Então você chega aqui na cidade, né? O portão da igreja, ele está teoricamente fechado e tem pessoas nas torres aqui em volta. Vigia, sabe? Uhum. Olá, Carlos. Vigia. Deixa eu colocar você aqui no mapa. Eu acho que eu preciso de visão do Tepa, talvez, Cair. Tepa precisa de visão do Tepa também, não se preocupe. Tá. Aham. Vocês veem? Só com essa ideia, não sei. Talvez eu só não esteja no mapa, não esteja no... Ah, dá um ping. Tá lá embaixo, tá lá embaixo. No meio. Ah, vi. Por algum motivo, junto com a Loredana. Pois é. Vamos lá, Loredana. Vamos lá. O que eu queria fazer aqui, senhor? Vim falar com... Eu sei que ela estava mais amigável com a gente depois que a gente resolveu o problema do pai dela. Ela é aquela incusona mesmo. Ela está assim. Ah, beleza. Ela está com a cara pública dela. Vim falar com o Nivellinder e você? Que coincidência, a gente fazer o mesmo. Ah, que bom. Bem, estou esperando a igreja abrir. Ela não fica aberta todo dia mais por conta dessas coisas, dessas paradas de confrontos religiosos e coisas assim. Ah, eu compreendo, realmente. Deve ser algo bem perigoso. Ah, eu acho que é chastra de saco apenas, vou fazer o que. E tipo, passa mais ou menos uma meia hora, né? E as pessoas do portão, né? Que estão aí em cima, eles olham para vocês e perguntam. Bom dia! Bom dia! Isso foi uma pergunta? Falar com o Nivellinder. Você está me desejando um bom dia? Ou você está perguntando se é um bom dia? Você está perguntando se o dia é bom? Somos amigos pessoais dele. Eles olham assim desconfiados para você, mas eles veem a Loredana, ela faz uma piscadinha assim. Viemos aqui para conversar com eles sobre as assuntos importantes da cidade. Por favor, abram o portão. Os guardas, então, abrem o portão. Esse portão aí, vocês estão vendo? Um resistente portão de madeira localizado entre duas torres de pedra brancas da fortaleza restringindo a entrada. Então, são torres de pedra branca, sabe? Polida, assim, pintada de branca, muito bonita, e que é luzente ao sol. E entre eles, tem esse portão de madeira bastante resistente. A espada e o símbolo de omedai estão pintados sobre o portal em cores e brancas. Sobre o portão, tem o símbolo de omedai pintado de maneira bem chamativa, sabe? Eles abrem para vocês a entrada. A morredana vem entrando. É um pátio. A gente tem cuidado, até. E tem torres em todo quanto é lado e tem pessoas vigidas nas torres, sabe? Parece ser um local bastante bem guardado. Guardado. Peppa, assim que você coloca os pés na igreja, e você se sente observado. Uau! Presenças mágicas? Você meio que sente, assim, um... como se tivesse alguma coisa te observando. Você olha, assim, para o canto, você ouve um rosnado. Aí você olha para o outro lado, você não vê mais nada, para de ouvir. Você sente-se meio que ameaçado, de alguma maneira, aí, nessa parte da igreja. É... não é um lugar legal. A Luridana fala, ah, você não sabe, então, sobre o cachorro daqui, não é? Não. Dizem que a Yamedai, dizem que quando a Yamedai era viva, ela pegou um cachorro de rua aqui na cidade e o chamou de exemplar. Cuidou dele, tratou dele, etc., e virou uma cidade de cão de guarda dela. Bem, depois que ela subiu a imortalidade e se tornou uma deusa, esse cachorro tornou-se alguma coisa transcendental, virou alguma outra criatura que vive aqui agora no pátio da igreja protegendo as pessoas. Esse cachorro, ele tem um, eu posso dizer, ele consegue farejar a maldade das pessoas. Então, ele sabe quem é mal. Mas todo mundo, sempre que alguém mal entra aqui dentro, ele dá uma rodadinha. Compreendo. Não se preocupe. Ele não morde. A minha não se alguém manda ele fazer isso. Tudo bem. Acho que eu vou... Se qualquer um me perguntar de progosto nada, eu não ouvi nada. Beleza. Tem uma galera aí na frente do pátio, né? Simplesmente, tipo, andando, olhando a igreja, tem uma pessoa rezando. São pessoas da cidade mesmo, sabe? Pessoas normais que estão aí apenas para apreciar a igreja. E esse pátio aí que você está, né? Cheio de arbustos e árvores crescendo aí. E ele é bem cuidado. É um pátio bastante... Como posso dizer? Parece que tem um jardim dedicado aí que vai todo dia e corta as podas, as árvores, as podas, as coisas de maneira cheia de bastante limpo e bem vistoso. E tem um pequeno caminho de pedra aí que segue até a porta principal da igreja, né? E no meio dele tem uma fonte muito bonita, muito, posso dizer, chamativa. E no topo dessa fonte, meio que no chafariz a fonte, sabe por onde sai a água, é uma espada, que se chama de medalha, enfincada dentro da torre. Tipo, fica saindo a água daí de volta. E vocês vão andando, vão andando, vão andando, e quando vocês esperam, a porta do templo se abre e saem na equilíbrio de lá. Ele olha assim, ele olha para Loredana, já vem aquele sorriso nele. Loredana, quanto tempo, minha cara amiga. Melhor para você? Ah, Sr. Peppa, não é mesmo? Isso, isso mesmo. Bem, bem-vindos, ao tempo de a medalha e posso ser útil aos senhores? Ah, Loredana fala. Ah, vim apenas discutir coisas do dia a dia, sabe como é? Ele todo vermelho, assim, ah, sim, sei, entendo. Bom, eu, eu não quero mencionar que o cara disse sobre o, eu não vou mencionar que o cara disse sobre a, sobre a história dele com o ferreiro. Eu vou dizer apenas que eu soube que a ferraria estava fechada e que talvez alguns minerais tivessem sido, como é que chama? Confiscados. confiscados pelo coisa, que a gente precisa de alguns deles por motivos. O ferreiro me mandou até aqui. Beleza, Peppa, tenta fazer um role de influência sobre ele, basicamente ao role de bluff, por exemplo. Ok. O dado que é horrível. Ele olha assim de você, ah, sabe como que é senhor, Peppa, seu nome, não é mesmo? Bem, realmente, existiam alguns minérios naquele local, mas como o dono da ferraria parecia ser de caminho triste assim, como posso dizer, uma pessoa com a índole não muito boa, os materiais foram confiscados e levados para serem abençoados pelos oficiais da Guarda Reclamation, eles não estão mais na cidade. Hum, compreendo. Mas, caso você ainda tenha interesse em adquirir esse tipo de equipamento, talvez possamos arranjar em alguns dias. Eu ficaria muito agradecido. Bem, estamos para receber um carregamento de minerais e outras, eu posso dizer, outras coisas para ajudar a proteger a cidade contra invasores. Quando eles chegarem, teremos minérios, como até mesmo o Mitro, até mesmo a Damantim, eu acho. Poderíamos te ajudar com isso, se você quiser. É, eu fico grafo. Seria uma pena se esses suprimentos nunca chegassem na cidade. Uma pena. pois é, seria horrível mesmo. Bom, né, Relindo, eu acho que você tem assuntos que deve discutir a só com a Loredana. Obrigado, senhor Peppa. Vamos dar uma passeia pelo Jardim, Linda. Ela vem aqui e coloca a mãozinha, sabe, tipo posição de quadrilha para ele, sabe, tipo essa menina, ele coloca a mão com ela e eles vão passeando, assim, você só ouve, como está seu dia hoje, Loredana, não sei o que tem, muito belo jardim, sabe, conversando algumas amenidades ali. E você está aí, Peppa? Você se sente um alguém te observando, rosnando para você, você olha em volta, você não enxerga nada. Great pitch. Bom, enfim, então eu vou voltar para a taverna, vou dividir essa informação com o pessoal. Não sou exatamente o tipo stealth para ir espionar os dois, mas eu quero contar também que eles têm um caso meio estranho que apesar dela parecer não querer nada, tipo, ela também parece alguma coisa ela deve estar querendo. Ela não está aqui, Loredana, ela ficou lá e estão todos vocês aqui novamente. O que o resto de vocês ficou fazendo nesse meio tempo? Aliás, o Max ficou descansando. Rezando. Você ficou ajoelhado rezando para os modelos. Está vendo a parede do meu quarto? A porta, os móveis. Estão todos riscados, atualmente. Meti a foca em tudo quanto é canto. Dito o Tordak, o que vocês fizeram? Eu fiquei de boa em casa também. Eu fiquei trabalhando, sei lá, manutenção do equipamento pessoal, vou ver se está tudo em ordem, tudo. Beleza. e os pepas chegam. Ele está tentando fazer um jeito da espada do musgo para acertar ele. Ou então, descobrir como ele faz isso para dar uma armadestra para o inimigo. Produzir em massa essa espada. Olha, o último jogo não teve nenhum erro que tinha o do musgo, cara, eu fiquei chateado. Milagre, né? E o pepa chega aí na taverna. Teoricamente, a veridade não está aí, só vocês na taverna no momento. Olá, pessoas. Olá. Bom, o suprimento dessa cidade de metais preciosos está meio nulo. Mas vai chegar alguma coisa por aqui. Quando? Quando mesmo, Caio? Ele não falou quando, ele falou em breve. Em breve. Em breve. Tem um trademark lá, se tiver trademark vai demorar pra caralho. mas de qualquer forma provavelmente chega pelo porto, é o único jeito de entrar as coisas aqui. A ideia é acabar com o estoque da cidade? É uma ideia, não é a ideia. Ah, tá. É que pelo menos assim dá pra pegar de graça também. Não sei como faço, ou como difícil é fazer um negócio desse. Agora, conta de novo aí a história da ferraria do Ferreiro do Mal. Ah, sim, sim. Bom, o Ferreiro era amigo pessoal do Levelyndor, né? Esse nome dele. E ele mesmo matou o cara, tipo, por diferenças religiosas. É por isso que ele ficou tão chateado. Mas isso parece ser tão normal. Mas não é? Isso não, por diferenças religiosas. Leve em consideração que eu sou um demônio no corpo do cara. E bom, foi o cara mesmo que fez a armadura dele, o que pode ser interessante. E além disso, é um ponto a mais pra pressionar ele também. Tá, mas eu quero ouvir a outra parte da história, do bagulho pegando fogo de noite. Ah, tá, ok. e dizem que as coisas ainda que o espírito dele nunca se acalmou. As coisas pegam fogo e, bom, a ferraria é lá. A ponta onde o cara apontou. Quando é que a gente vai lá mesmo? Formas de falar com os mortos. Eu não tenho esse nível ainda. Se eles estiverem de volta igual o seu... Se eles se manifestarem por conta própria, não é problema. Com certeza. Peraí. Eu acho que a gente pode ir lá de noite. Pode ser. Com certeza. Quais são os planos pra hoje, então? Tô cansado de ficar nessa porra do quarto. Tem nada pra fazer lá. E é isso. Você tem que praticar sua meditação. Ah, vai cagar, Fawkes. Só derramar um pouco de sangue que a gente tá meditando. Já ouviu falar em Nirvana? Nem eu. É uma banda legal. Ah, e também tem o rolê da Loredana, tipo, alguma coisa ela quer com o cara. Pode ser assim, meio que suspeitou um pouco no jantar, não foi? Sim. Beleza. Vamos... A gente continua precisando de mais informações. De noite a gente vai pra a loja do ferreiro lá, vamos ver do que que se trata. E eu acho que vale a pena a gente tentar colocar o Torda como o ferreiro da cidade. O que você acha, Torda? É uma boa. Você não tem carisma o suficiente pra dizer que não. eu sou aquela pessoa trabalhando assim, todo de ombro assim, sabe? Beleza. Eu não tenho do que falar, tá ótimo. Você tem o carisma de um anão, velho. Então. Você tá num espaço perfeito. Eu tenho o carisma de um anão como um humano, né? Não é ser anão, é ser ferreiro que o problema acontece, sabe? Porque ser ferreiro você perde dois de carisma, praticamente. É como todo anão é ferreiro, né? A gente já não tem essa finalidade. Deve ser. Então, acontece nos mundos em que todo anão é engenheiro também, a gente perde dois de carisma. Pois é. Tipo, dá mais ou menos umas seis da tarde e a gravida na volta. É. Ah, olá. Como passar a tarde, meus caros hóspedes? Ah, bem, bem. Imaginando se você tava com o seu docinho de coco ou não. Bem, eu sempre visito ele meio da tarde, alguns dias da semana, sabe como é? Preciso manter ele debaixo das minhas asas. Aham. Ok. O que foi? Eu tenho que descer ali no forão e botar os restos do cara pra descansar a cada 24 horas. Com licença. Eu vou contar pro teu pai que você tá saindo com um clérigo de uma medalha. Com licença. Eu gosto de matar pra cá ele que é verdade. Mas eu acho que eu nunca fiz isso. Sabe do que eu gosto? Pudinho. Fazer pudim. É. Você tem cara de pudim mesmo. Ele é casado, tá? Eu sou? Ah, eu não sei. Você é casado. Eu acho que aqui não tem... Eu acho que não existe lei contra a poligamia aqui, tá? E o viúvo já morreu também. Entendeu? Você é viúvo, então? Eu me casei viúvo. Ah, que? Me casei viúvo. Eu acho que eu tô com um bom casado. É. Eu vim por aí. Bem, em todo caso, vou ficar aqui arrumando as coisas da taverna. Quiserem que eu me dê ou faço alguma coisa pra vocês. Senão eu vou dormir. Quer nem alguma coisa? Eu só vou botar magia lá no teu pai. Ah, Loredona. Que porra. Você ficou um tempão lá com o clérigo, né? Ele chegou a comentar mais alguma coisa a respeito do carregamento que tá pra chegar na cidade? Olha. Pare. Vou dizer o que eu sei pra vocês em relação a isso. A pior pessoa na cidade, pelo menos para pessoas como nós, que não são exatamente flores do campo que gostam de, sei lá, ficar ao vento voando e fazendo bobagens como aquele clérigo que eu estou usando da adição, não é o clérigo. É uma inquisidora. Uma inquisidora que os deuses anões. Ela olha pro Thor daqui assim. Exatamente. Os deuses anões. Eu não sei o nome dela. O nome dele, quer dizer. O nome dela é... Cadê o nome dela? Peraí. O nome dela é Calcira. É uma anã. E ela é estranho de enxerida. Vivi chegando aqui tentando interrogar os meus hóspedes. É uma desgraça de pessoa. E essa mulher aí, ela está numa missão enviada pelo Levinidor para percorrer, digamos assim, todas as minerações próximas aqui do local para conseguir negociar minério com todos os pequenos produtores da região. E ela escolheu algumas pessoas, alguns guardas da cidade para ir com ela e escoltar esse carregamento de volta. Eu não sei exatamente quando chega, mas tem alguns dias ele está chegando. Ela está junto com esse carregamento? Não sei dizer. Provavelmente não. Você sabe como ela saiu daqui? Bem, eles foram a cavalo, se eu não me engano, com alguns carros da carruagem. A cavalo em qual direção? Eles não passaram pelo porto? Não, não foi pelo porto, esse carregamento. Foi pela estrada. Faz quanto tempo? Ah, algumas duas semanas. Quanto tempo ela costuma ficar fora? É, a primeira vez que ela sai, não sei dizer. Foi a primeira grande expedição de diplomacia com mineiros aqui perto para conseguir obter minérios e coisas assim. Então quero dizer que quando ela voltar ela provavelmente vai vir até aqui de novo, certo? Certamente ela vai voltar e colocar o dedo na cara de cada um de vocês. Menos de mim, porque eu tenho proteção do meu queridinho clérigo de Amedai. Essa desgraçada pode ser um problema. Fox, a gente precisa eliminar ela quando ela aparecer. A gente não pode deixar ela simplesmente por aí. Beleza. Eu tô folheando a bíblia. Tinha que ver as modeus. Procurando o porquê da magia que eu esqueci ela. Eu tô ligando pro 0800 as modeus pra pedir a magia. Se tem alguém que provavelmente pode descobrir sobre a gente deve ser essa inquisidora do deus do anão hein. Com certeza. Anões só dão trabalho mesmo. Dress Corpse não. Laredano, você tem contatos na cidade e pessoas que você confia? Pessoas como a gente? Pessoas que eu confio na cidade? Ninguém provavelmente. Mal me conviu vocês na verdade, mas... a gente precisa de uma maneira de saber quando essa pessoa chegar. A gente precisa de saber de uma maneira de descobrir quando essa pessoa tivesse chegando. A gente precisa se preparar e talvez colocar uma moscada nesse modelo. se ela tiver carregamento talvez seja fácil a gente elimina ela lá de fora e ela nunca mais vai chegar na cidade. O problema é se ela tiver na cidade. Ela sempre está com aqueles olhares investigando coisas e coisas assim. Falando em olhares, é... Ilion, você falou que se sentiu observado na igreja. Senti. A Luridana fala que tem um cacorro lá. não é só um cachorro, é um cachorro que preencia a medalha. É, isso aí. Evitem a igreja por um tempo. A gente não sabe... É. Luridana? Diga. Você sabe se o seu namoradinho tem algum hábito algum outro lugar onde eu posso encontrar senão igreja? convidado para vir até a taverna de vez em quando. Ou passear por aí. Ok. O que pretende, Ilion? Você quer chugar vela? Ele é bom para nós. Sim. Tentar fazer alguma amizade com ele. Qualquer proteção ou desconfiança que ele conseguir tirar da inquisidora da gente ajuda. quer uma dica? Diga. Fala sobre mim com ele. É um dos planos. Bem, se não tem mais nada a perguntar eu vou me retirar. Hoje é cansativo. Não alguém que falam sobre jazinins e outras flores que eu nem sei o nome de verdade. Tenham uma boa noite senhores. Boa noite. Eu tenho inferno também. Imagino que você já tenha feito o ritual contra o cara lá, Max. Eu espero que sim, porque eu realmente perdi a magia. Você fez um ritual para deixar os restos do corpo cansarem. É uma magia, eu só quero saber se eu perdi um slot de nível 1 ou nível 2. Enquanto isso, tá de boa. Santifier de que essa não. Eu acho que essa mesmo. 24 horas é essa aí. Beleza, tá, eu tenho um slot nível 1. Eu estou, enquanto eu não tiver terceiro círculo, eu tô sem um slot nível 1, pra esse puto não ficar cuidando a gente de noite. Beleza. Da última vez foi bem desagradável. E vocês estão aí. Já tá de noite, já deve ser umas 10 da noite, mais ou menos. O que vocês fazem? Vamos lá ver o raio da ferraria. Só um minuto. Eu não sou mais o Peppa, tá? Se acontecer merda de noite, eu não quero ser visto como meu disfarce natura rock. Ah, então, quão estranho seria a gente parecer andar à noite na cidade comum? Olha, a cidade não tem toque de recolher. Tá, mas existem pessoas andando à noite na cidade? É isso que eu estou contando? É comum saber, é uma cidade pequena, então não tem muita gente andando à noite, sabe? Uhum, eu quero assumir a aparência de bêbado número 3. Beleza. Então, vocês vão andando pela cidade. Eu tô na sombra, está? Na caverna. Em direção até a ferraria. esse prédio grande aqui. Grouch. Nossa, eu fui no lugar errado, eu fui na taverna. Ferraria é mais à frente. Ferraria do Grouch. Vamos lá. Show. Ah. vocês estão não tomando nada, né? Não. É melhor você colocar a gente porque... Ah, Vocês apareceram aí? Não sei. Não soubeu nada. Espera aí, eu só tenho o disfarce da não, não tenho a visão escura ainda. Coloquei o Dalek, coloquei o Falts, coloquei o Leon. O lugar tá realmente pegando fogo. Sim. Coloquei vocês na visão normal de vocês, tá, gente? Ok. Uou. Acho que ele só, sei lá, forja, assim, de ou coisa do tipo. Ah, então. Cara, vocês tavam andando, basicamente, vocês conseguiam ver de longe. Tipo, tava pegando fogo em algum ponto. Sabe? Tipo, aquela fumaça saindo, tava pegando fogo no local. Você conseguia ver de longe, assim, os dois cateirões de trás, tava pra ver que o local tava pegando fogo. E, tipo, não tem ninguém em volta olhando essa merda toda? Olha, você percebe que o pessoal evita esse local por alguma razão, sabe? eles acham que tem alguma coisa estranha aqui. Ah, imagina, é só um prédio pegando fogo no meio da noite e ninguém em volta. O que poderia ver de estranho? Tipo, basicamente, vocês já viram fumaça na cidade à noite. Vocês conseguiram se triangular assim, nesse local, lá da caverna, se conseguiam ver, sabe? Então, não é a primeira noite que você tá vendo pegar fogo. Tá, como é que tá a questão do disfarce, tipo, só a torre, a cidade toda? Ah, era pra estar todo mundo normal, na verdade. Vocês podem estar com qualquer coisa que vocês quiserem. Tá. Não tem diferença agora. Eu vou colocar o Teras aí. Coloquei... Ah, você preferiu daí merda. Isso daí merda, pelo menos. Bem, eu tô de bêbado no número 3. Deixar o Thor daqui. Ah, pode puxar de novo, não tem problema. Olha, um miasma de cinzas e fumaça para no ar ao redor das ruínas e pedras colapsadas e fragmentos de madeira queimadas se acumulam pela área. Várias colunas de fogo queimam vivamente por toda a ferraria. Então, tipo, sabe aquela fumaça preenchendo o local, cinzas e tudo quanto é campo? e está pegando o fogo. Bicho. Uau. Enquanto vocês estão andando em volta desse fogo da Alec, o fogo começa a se mexer um pouquinho demais. O fogo está se mexendo. Para cima da gente? Ou 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 ou? O fogo está querendo atacar a gente. o fogo começa a tomar forma, cara, o bracinho saindo dele. Pode enrolar no atrativo. Olha que bonitinho. Foi rápido. Uhum. Não precisou nem fazer o nó aqui do nó. Eu estou considerando que vocês não estão em stealth aí, pelo menos não todo mundo. Não. Quer dizer, só o Dallin. É, eu estava tentando. Uau. Beleza, o que vai agir é o fogo. olha só. Cara, Rafael, você está passando do lado do fogo e o fogo te dá uma pancada. Porra, Beleza. Você está na mãozinha do fogo e dá uma pancada com a mãozinha. Quanto a sua CA está de futebol? 16. Eu te acerto com a pancada na cara, assim, eu causo 6 de dano de impacto, né, mais 4 de dano de fogo. Só o 6 de impacto. Rola reflexos para mim. Mas eu não estou meio de dano de fogo. Ok, então não precisa rolar. E Lyon, sua vez. Vou colocar uma música de combate aqui. Estou pensando no que eu posso fazer. Vou detectar magia. Curieira. Você pode fazer se quiser. Olha, na verdade, não é uma má ideia. Ah, então. Vou detectar magia. Eu só falo. Ah, Fox, o fogo tem bracinho. Eu vi, eu achei cômico. alguma coisa acende? Peppa, esse fogo aí, ele é mágico, ele é uma magia. É uma magia? É. bom, o fogo é uma magia. Provavelmente não é o espírito, então, né? Provavelmente. Tá. Knowledge para saber disso ou não precisa? Eu nem tenho knowledge, né? Não. Você pode, se eu sou detect match, é uma ação padrão, tá? Então, você sentiu a hora das mágicas e o do fogo, basicamente. Dalek, sua vez. Eu tô naquela, eu vou bater no fogo? É... Ah, sai pra lá, você não sangra, mas eu vou tentar bater nele. Ou um duplo ataque no fogo. Ok. Acho que um foi crítico. Beleza, você acertou os dois, não, o segundo você errou, foi o de 13, né? Você acertou o ataque, tipo, você tinha acertado assim, numa maneira de cortar o braço do fogo. Puff, com a sua adaga. Só que você corta o braço do fogo e ele meio que tá junto de novo, sabe? Aparentemente, crítico não funciona bem contra ele. Snake ataque também não. Também não. Mas você causou dano. O que? O Fox! Essa porra é estranha. Tô vendo? Tô achando graça também. Eu sou o último agente, então eu só vou ficar rindo aqui por enquanto. É só esse fogo que tá apertando. Por enquanto, sim. E a minha espada vai atravessar se eu atacar ele, certo? Oh, o dado é que ele conseguiu dar uma apagada no fogo quando ele atacou, sabe? Só não fez muito efeito. Ele conseguiu dar uma reduzida na quantidade de fogo ali. Tá, vou tentar atacar. Ainda bem que ele não tomou crítico, cara. Beleza. Você acertou, cara. E, tipo, sabe? Você puxou a pancada. Você não gostou de um pedaço de pano e bate no fogo? Dá aquela apagada nele, em geral? Bate no fogo ali. Bate no fogo ali. A espada atravessa, sabe? Mas você dá uma reduzida no fogo. Uff, tá bem reduzido. Imprestável. Eu mando ele pra dentro desse fogo. Beleza. Acho que eu vou ver uma coisa aqui. O T-Store vai chamar o agro deles? É, mais ou menos isso. Ele vai entrar de... Eu mando ele entrar em todas as camas. Ele emune a fogo. Só um segundo aqui. Beleza. Foi nada, não. Beleza. Gostava de estar pegando o agro das chamas. Falx. Tipo, alguma das chamas tenta para ele? Alguma das chamas ataca ele? Olha, por enquanto elas estão apenas queimando. Não fazem mais nada. Ah, beleza. Então, então... Um, dois, três. Quatro... Como é que está a cena aqui pra dentro? Aí dentro? É. Olha, você vê uma chama aí também, tá vendo? Enrola uma perception, por favor. Pode enrolar você mesmo. Como que eu faço isso? Eu não sei mais. Estou tentando botar o som aqui enquanto isso. Quantos rolou? Três. Quatorze. Beleza. Cara, está pegando fogo. É tudo que você viu. Beleza. Um, dois, três. E eu jogo com o escudo preparado aqui do lado. Beleza. Tordec. Tenta eliminar esse fogo aqui antes que ele causa mais problemas. e eu aqui perguntando por que que eu estava sem música. Tinha parado por alguma razão também. É, meu volume estava a um baixo. Por aí que eu desativou um negócio. Cara, agora eu reconheci de onde é essa música de batalha. Você foi no Fantasy Tactics? Essa aqui é do Breath of Fire, na verdade. Essa aqui. Nossa, você parece muito fã na Fantasidade. Parece. Qual Breath of Fire? Segundo... Não, não fala aqui na descrição do áudio. Por quê? Eu errei miseravelmente. Beleza. Cara, você foi dar um golpe assim, muito forte, só que o fogo dá uma mandadinha para o lado, assim, você bate no chão, voa, faz, tutelado, fumaça, cinzas. Beleza. Vez o fogo de novo. Beleza. Ele vai atacar o Gellius, que foi quem fez mais estrago nele. Então ele dá uma pancada em você com o bracinho de fogo dele. Sabe aquela labaredada na sua cara. Uh, rapaz. Olha, ele te acerta assim no seu nariz, Gellius. causa sete de dano normal e um de dano de fogo. O que eu faço com esse dano de fogo? Você toma também. Você não tem nenhuma pressão específica contra ele, então você toma normal. Você toma oito no total. Tem gente que resiste. E rola reflexos, aliás. Trabalho, hein? Reflexos. Não apareceu pra mim. Alô? Alô? Não, parece que ele travou quando eu tentei rolar reflexos. Feita. Dá o F5. Rola pra ele ver. Agora foi, 19. Beleza, você não tá pegando fogo, você conseguiu se proteger das queimaduras. E Rion, sua vez. eu vou andar até aqui e vou guardar a ação. Tá. Vai guardar a ação pra gente depois de quem? Eu vou deixar essa galera aqui. Vou esperar o primeiro fogo morrer e eu quero ver se algum deles se anima. Beleza. Bem, Dalek? Foi ataque. No fogo. No fogo. Mano, Não. Rola de novo. Vamo lá. É o primeiro só, tá? Que aí já tá rolando com as penalidades. Ficou crítico. É, então você só errou os ataques. Então o fogo tá dançando pelas suas lâminas, sabe? Beleza. Galeos? Boa, pessoal. Cara, você acerta outro golpe bem dado no fogo e o fogo se extingue depois disso. Acabou? Vocês ouvem quem ousa adentrar os meus domínios? Bêbado número 3. Aqueles que querem vingar sua morte. Ou não. Ele tá, ó. Vocês ouvem assim. E quem são vocês? São aliados daqueles malditos servidores de Omeday? Ai! Não! Muito pelo contrário. Podem rolar uma diplomacia. Eu, eu me abstenho dessa colagem. Rolar o quê? Diplomacia. Eu voto nulo. Eu voto nulo. Eu ajudo o Max porque motivos. As duas fichas são iguais, né, Caio? Tanto a do Gales e tanto do Gale. Na verdade, a única que eu acho que existe é a do Gales. Eu não tenho fichas bastante. vocês realmente parecem ser diferentes daqueles lambibotas de Omeday. Aponto para os chifres. Vocês veem uma criaturinha andando por detrás do muro que meio que tava se escondendo, sabe? vocês veem a criaturinha passando. Cara, é do tamanho do emprestável. O emprestável 2! Achamos o seu irmão perdido. Ok. Eu esperava algo maior. Deixa eu só pegar o cara aqui. Cadê? O Dalek falando isso. Cadê? Mas que Caio, mas que porra é essa? Vocês veem essa criaturinha aqui. Eu quero. Eu quero. A luz de um forcado flamejante ilumina este homenzinho assustadoramente mal formado. Sua crua pele vermelha cheia de cicatrizes semelhantes a de uma vítima de queimaduras terríveis. Embora pouco mais alto que uma criança e um pouco mais alto que o tamanho do Dalek, na verdade. seus traços parecem zombar a aparência de um homem terrívelmente velho. Com a cabeça desproporcionalmente grande, nariz em formato de faca e olhos arredondados enlouquecidos. Dançantes como chama selvagem. em vez de fogo dançando dentro do olho dele. Meu nome é Braxtor. Braxtor, na verdade. Meu nome é Braxtor. Quem são vocês? Eu estava esperando o fantasma do Groucho aqui. Ele tem casa. Groucho, meu mestre, foi morto pelos malditos servos de Amedai, mas eles não terão atenção em mim e eu continue aqui depois que meu mestre faleceu. O que você quer ficando aqui? Tipo, o que você ganha com isso? É aqui onde eu moro. Aqui é minha casa. Ô, coisinha, já pensou em ter outro mestre? Meu, emprestável, se eu morrer, não faço uma estupidez dela. Imprestável, pode deixar, pode deixar, eventualmente. Eventualmente. Não, emprestável, você não tem a voz do Razelago. O legal é que eu não imagino o Imprestável cuspindo no Fox quando ele morre. Eu acho que... Eu espero que também. Eu acho que a coisa vai ficar do Razelago de propósito, né? Será que não vale a pena a gente oferecer casa pra esse maluco aí pedir pra ele tacar fogo nas coisas aleatoriamente? Posso? O Silvano falou isso. Não, o problema é que a gente já tem uma casa. Talvez a gente tenha aqui, né? A gente não precisa ter que ser companhia. Tipo, a ideia é deixar ele livre por aí. Ô, carinha. Eu tenho nome, criatura imunda. Falou, Nanico Norgodo. Falou, Nanico Chifrudo. Aqui, a gente tem o dia inteiro, mas é melhor a gente conversar caralho. Boa noite. É... Fica quieto aí, ô, grandão. É... Então, você... Faz quanto tempo isso aqui? Eu moro na cidade há muitos anos com o meu mestre. Tá, e você é mestre morreu. Você vai continuar aqui nessa casa aqui parado sem fazer porra nenhuma. É esse? Bem, eu tenho um certo apego às coisas do meu mestre. Ele era um grande mestre. um ferreiro muito habilidoso. É, o... 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 ele é um grande ferreiro, muito habilidoso também. Ele faz coisas incríveis. Ele não é um anão, só... ele só tá disfarçado de anão. Não! Eu revelo a minha... a minha identidade... secreta. A gente olha assim, em cima pra baixo. Hum... Se você é um ferreiro tão bom mesmo, me ajude aqui. Eu vou te mostrar com quantas barras de ferro se faz uma espada. Eu pergunto pro pessoal se tem aquela... bag of holdings. Tente pegar ele. A gente vendeu. A gente vendeu. Tá achando que é pokebola, né, Monsgogó? Esse pokebola... É, tem o risco dele queimar... a sacola. Tem uma pequena forja aí, Teras, o que sobrou de uma forja, sabe? Só o... o... o íngue mesmo, sabe? A... da forja. E tem algumas... alguns detalhes aí, meio tortos. Acha que consegue desentortá-los? Meu mestre era muito bom fazer as coisas rapidamente. Ele era excelente, Ferreira. Eu olho pro estado das coisas aqui. Você é um péssimo estudante. Olha o estado que você deixou esses equipamentos. Não foi eu que fiz isso. Foi o de os clérigos, agora o de exclamation. Deixa eu consertar então essa... essa porcaria toda aqui. E eu vou trabalhar nesses metais aí. Beleza, faz um load. Eu acendo o que precisar da torcha com fogo profano do meu firebolt. Ah, enquanto... Vai lá, Max. E eu vou dar um guidance. A benção de os modelos pra ele. Enquanto vocês brincam, eu vou lá fora ver se ninguém vai ficar ouvindo essa porra. Eu vou lá pra cima e fico vigiando o local. Não se preocupe, criatura. Eles temem a mim. Eles sabem que eu sou um terrível e poderoso demônio. Eles não fazem ideia o que é você. Eles acham que tem fantasma aqui, ô Anta. A partir do momento que eles ouvirem Ferreira batendo aqui. Eles não têm certeza. O que que rola, Kai? Rola é um craft. Pode ser qualquer um dos dois que você tem de weapons ou armor. Ok. Nossa, terra. 35, cara. Com bless. Você vai bater no martelo, né? Poderia ser mais, só que eu não estou com meus outros voanos. Vocês vão dando uma olhada do olho pro Brechtur aí, né? No começo, o olho dele parece que ele parece fogo queimando, sabe? Aquele fogo de... Flamejando, aquele fogo dançando bruxolhante nos olhos. De repente, cara, enquanto ele vem você martelando, você consertando as coisas, ele vai olhando, assim, os olhinhos começam a brilhar, assim, sabe? Brilhando completamente. Mas aquele olho meio fogo vivo, meio desafiador, ele muda completamente a expressão. Ele olha pra você, você realmente é digno de se chamar de ferreiro. Qual o seu nome? Ó, grande ferreiro. Guarde bem, é Teras Vassara, servo de Sabiná. Ele vem até você, assim, meu nome é Brextur. Ajudante na quarta fornalha do inferno, me ponho sob suas ordens, ó, Eximio Ferreiro, Teras. Eu fico pensando tipo que tipo de ordem eu sei lá, mas tipo, eu não sou um bom líder. Não sou um bom líder. Bem. Caio, eu abro aquele contrato do inferno e eu procuro a cláusula em que os servos dos meus servos são meus servos? Não sei. Teoricamente tem uma, tem um organograma, assim, sabe, basicamente. Deve ter uma denda aqui. Faz uma tech, cara. Isso é um devil ou um demon? É um devil. É um diabo. Ah, beleza. tipo, então, inclusive. Acho que falta um detalhe, né? Ah, sabe, a partir do momento que a gente está esperando o fantasma, olha, essa criatura aí é conhecida como o Cobat ou o o o o ele é basicamente um ajudante das formas do inferno. Ele é basicamente uma espécie de imp, um pouquinho mais forte, que basicamente está lá para ajudar os demônios mais poderosos a operarem as forjas e forjarem as coisas do inferno. Então ele tem crafts, inclusive, ele ajuda as pessoas a forjarem coisas. Você poderia usá-lo para ajudar nos seus crafts, o Stefan. Ele tem essas habilidades. Stefan, você ganhou um amiguinho. pode ser essa tela, ela está pesada, tem muito fogo. Entendi. Ah, a única dúvida, será que a gente vai fazer alguma coisa com esse lugar, assim, sabe? Cara, dá para refanjar ele. Se ele vai jogar fogo, a gente reconstrói. Então, você pode ser o novo ferreiro da cidade, por um tempo. A gente abre uma franquia. Então, Brextor, assina aqui que você vai servir o Teras. Ah, mais uma coisa. Ó, Exilio Ferreiro, o meu mestre era possuidor de um poderoso martelo mágico que ele usava para forjar as armas e os equipamentos dele. Mas, um daqueles malditos, ele gosta de um chão, assim, malditos ladrõezinhos vieram aqui e levaram o martelo dele depois que ele foi morto. Hum, eu não, eu vou ver se esse martelo é tão poderoso assim, porque afinal de contas o meu também é. Eu mostro o meu martelo bonitão. Esse martelo é mágico? ele é mais dois. Mas ele olha assim, o seu martelo realmente é um martelão. Ok, eu estou estranho. Ué. Eu estou lhe tendo com esses dois também. acredito que caso você consiga recuperar o martelo do meu mestre, você poderia usar suas incríveis habilidades de forja e fundir os dois em um único e grandioso martelo. O martelo dos martelos. Hum, parece interessante. Gostei dessa ideia. que foi o Max. Brextor, você tem que assinar aqui. Ah, ok. Ele pega um martelinho, uma estaquinha. Vai martelando para cravar o nome dele. Pronto, agora você oficialmente para uma cor oficializada por um servo de Asmodeus. Eu puxo o meu símbolo mágico. Caso você ainda não tenha percebido, você oficialmente... Ele olha assim. A vida dele mudou, né? Por que você não me disse isso antes? Porra! Eu achei que ele ia ficar surpreso de eu falar que era servo de Sabinar. Eu gastei minha instalaicability à toa para fazer um foguinho ali. Você não perguntou o que eu posso fazer? Beleza. Apaga essas merda aqui, para de fazer... Ah, então, aqui, contrato. Teras é meu servo, servo do meu servo é meu servo. Então, siga lá, diz, por favor. Ok, seguirei. Você te conta para ele que você é um servo de Sabinash? Ele falou. Ele falou. Eu falei, eu falei que eu sou o meu nome e que eu sou um servo. Ah, eu acho que ele precisa ser na mesma frase. o meu chefe ele era um devoto de... esqueci o nome do Akdevil com N. Mor... Cadê? Moloch. Ele era um servo de Moloch. Mas ele escondia. é um dos Akdevils do Inferno lá. Também está envolvido com o Ferraria. Também é da... Também é dessa... Dessa mesma... Eu acho que é o da... É o da moeda lá? Acho que é. O do Vault Infernal? Uma coisa assim. É isso mesmo. Mas ele mantinha a sua fé escondida, pois... Ele era amigo de um clérigo de Medai e aquele clérigo matou a sangue frio. Ah não, o Moloch é o... é o guerreiro. Ô... Machin, você consegue se esconder aí ou você só expõe as pessoas com fogo? Bem, eu gosto de queimar as coisas. E? O que vocês querem que eu faça? Eu sou sob suas ordens agora. Você consegue se esconder? Se disfarçar, qualquer coisa do tipo. É, nós precisamos... Eu preciso da tua tristeza, porra. É, nós precisamos que você fique um pouco fora de circulação para que a gente possa dar uma revivida nesse lugar e transformar ele de novo numa gloriosa forja. E o que eu farei enquanto isso? Viva sua vida. Eu acho que você pode tacar fogo em coisas randômicas na cidade. Parece divertido. E tem que ter um mercado bem legal para tacar fogo. Bem, se vocês não se importam quanto precisarem de mim, eu estarei aqui toda meia-noite. se a gente precisar de você, a gente te encontra. Eu acredito. Eu acredito que a gente possa fazer bastante estrago nessa cidade. Acho que você vai gostar disso. E ele faz uma referência para vocês, principalmente para o Teras, e vai embora. Como é que é o nome da criatura em si? Não sei o que. Tinder Devil? Tinder Devil. O Cobar. O Cobar. Ele não fica invisível igual um Imp, ele não é tão stealth assim. Mas ele tem telepatia. É verdade, ele tem telepatia. Ele pode ficar com vocês com telepatia. Olha só. Bom, já que a gente está aqui, vocês querem conversar com o cara? Ou vamos deixar isso para outro dia? Tem a porra do alquimista que o Gellis bateu. Será que esse cara está acordado ainda? A gente pode invadir a casa dele também, né? Posso dar um jeito. Está bêbado do número 3 de volta. Mas o que você pretende fazer exatamente com ele? Bom, seria bom a gente descobrir o que diabo faz com aqueles frascos de sangue. Porque diabos ele toma sangue também. Ele é o que? Um vampiro, por acaso? De qualquer forma, qualquer coisa boa ele não deve estar fazendo na cidade. Inimigos dos nossos inimigos costumam ser nossos aliados. Não necessariamente amigos. Na boa não são aliados, eles são pessoas úteis no momento. Ou o que quer que seja. Bom, mas aí é com vocês. vai Illion e Dalek até lá. O imprestável vai com vocês. Se vocês precisarem de ajuda, o imprestável me chama. Galius, você pode ir também, Quantos? Certeza. Só chega aqui perto, por favor. Vocês dois. Dalek e Galius. Tá, ok. Pisca aí, Fox. Ficou incrível esse 4. Eu voltei. Um dia o Sakura melhore. Eu e o Torda que a gente vai dar uma geral nesse lugar aqui. Ok. Qualquer coisa, nos avise. Eu saio com ele. Galius, vai junto. Deve te chamar o... Braxtor? Como é que é o nome? Braxtor. Olha, ele tem telepatia. Se você falar o nome dele alto, você é capaz de responder. Falou no heliado ou pensar o nome dele alto? Eu não sei. Funciona. Na frente do espelho. Três vezes. Três vezes. E da loira do boineiro agora. Ah, caso, tipo, sabe aquela coisa assim, de repente a gente quiser alguma distração, alguma coisa, sabe? Alguma ajuda, tipo, de repente a gente chama ele. Com certeza. Eu não consigo achar o Tinder Devil, cara. Eu já achei se o Tinder é o trabalho do demônio. Eu já achei que o Tinder é o amigo do demônio. o Tinder é o aplicativo. Eu mandei o link aí, não mandei? O Caio postou o link dele no chat. Ah, mas pra mim o link foi parar no MOLA. O link vai numa, numa, como fala? Numa lista de javas. Você dá o CTRL F, Tinder, você acha? Ah, mas pra mim só tem o Tinder Devil. Aham. Ficha, pelo menos, só dele. Ah. Pode ser, pode ser. Ah, tá. Não, pra mim, quando eu cliquei no link a primeira vez, ele me levou pro MOLA. Nossa. Bizarro. Hum. Ah, eu tava vendo, o MOLA não é o Ferreiro, o MOLA é o... É o guerreiro. É o guerreiro. Eu vou pegar o nome do cara errado? Peraí. o MOLA. O outro... O outro... É o mamon. É o mamon. Ou é o mamon. Pode ser o mamon. Acho que o mamon que é... Mamon que é da moeda. Pode ser. Pode ser o mamon. O craft. É o tesoureiro do inferno. É o contador e tesoureiro. Bem, e vocês chegam, o resto de vocês, até o Alquímicos Coração Saudável. É! A loja do... Que pertence ao Alquímicos também. Tipo, agora, tipo, é bem de noite, mas não, a noite tá fechada. Ah, me esperem aqui, eu vou dar um jeito de abrir essa porta e eu entro lá pela mesma maneira que eu fiz outra vez. Eu já volto. A porta dessa vez, ela está bem mais reforçada. Você entrou no outro dia. Mas eu não entrei pela porta, eu entrei pela janela. Eu sei, mas vocês têm que extravar alguma coisa para ela ficar, né? Ela tá bem mais reforçada, sabe? Como se alguém estivesse tomando medidas de precaução para não se invadir de novo. Você acha que você consegue abrir ainda, mas... Eu achei que eu tinha ido esse tempo pra caralho. É, você deu o sangue do cara, né? Oi? Foi meio... Você deu o sangue do cara, né? Ah, mas eu deixei lá do fundo, achei que não fosse ver tão cedo. Você levou a lista, não levou? Não, eu só anotei. Eu fiz uma cópia dela. Só anotei? Então, ok. Então, você percebeu que ele tomou algumas precauções. Você consegue arrumar ainda, você é um ladino muito razoável, muito bom. Mas eu não tomo precauções. Não, tudo bem. Eu tô indo de Stealth lá dentro, tipo, tento não chamar atenção, falo pro pessoal lá fora pra ficarem atentos, se der algum problema, ouvirem algum barulho maior pra eles... É, eles sabem o que fazer. Não, eles não sabem. Droga. Quando você entra por aí, você percebe que tem várias pessoas que não tinham de entrar aí na loja, sabe? Meio que, tipo, patrulhando o interior da loja. Tem pessoas na loja. Tem pessoas. Pessoas sentadas, tipo, com vestido alguma roupa, digamos assim, não roupa normal, parece uma cota de mar debaixo da roupa, escondida, assim, Com grandes espadas. Ok, eu consigo destravar a entrada? Como assim? A porta de entrada pro pessoal conseguir entrar. Você consegue, mas, tipo, isso faria barulho, provavelmente. Tem pessoas próximas aí, sabe? Você consegue pra gente sentar de boa, mas... Tá, eu consigo ir pro segundo andar, tipo, saber se o cara tá na casa, pelo menos? Você pode tentar. Você tem que fazer um teste de perception de stealth, mas você pode tentar. Ah, vou tentar. Beleza. Você tem que quando tem que usar o device? Ah, a gente fala, peraí. Deixa eu rolar aqui, vou começar as... Tem o 15. Beleza. Então você demora pra abrir, você dá um take-tune, mas você consegue abrir, depois de bastante tempo, forçando o cadeado que tinha no próprio se trancar e abrir a porta. Você entra aí dentro, tá andando nas pontinhas do pé pra não desbarulhar, sabe? Enquanto as pessoas passando, conversando, o que será que aconteceu aqui pra ele ter convocado a gente. Ah, eu não sei, mas parece ser alguma coisa séria. Consegui contar quantas pessoas? Ficar menos atentos. Olha, pelo menos uma 5. Eles parecem ser milícias da cidade ou eles são tipo, missionários? Olha, pelo rosto deles, eles parecem ser os homens comuns da cidade, sabe? Você deve ter encontrado um ou outro na rua alguma vez, sabe? Eles estão armados? Parece que eles estão armados. Eles estão todos com uma espada curta na cintura e usando uma cota de manhã debaixo da roupa. Tá. É... A parte de cima da casa, tem o que lá. O cara tá na casa? Você vai pra lá e você não sabe? O cara não tá... Vocês não encontram o cara na loja. Ah, então. É por isso que eu tentei destrancar a porta lá. Não, entrou na loja, você tá dentro dessa sala aqui, mas o cara não tá nessa sala aqui, né? Não, sim. É por isso que eu tava falando que ele não entrou na casa, na parte de cima, você manda andar. Beleza, rola um stealth. Tá. Caralho. Beleza, você... Você tava andando, tava andando, tava andando, tava andando, você trombou nessa mesa que tava quase caindo um desses frascos aqui em cima, sabe? Mas com o reflexo você conseguiu pegar com o seu pé, assim, antes de cair no chão. Muito pouco não fez barulho e as pessoas perceberam você. Volto com o frasco lá e continuo. Beleza. Você sobe pro segundo... A tranca... Só a tranca de fora, aparentemente, era mais difícil de abrir. As outras eram mais tranquilos, você consegue abri-las com facilidade. As vezes, elas estavam trancadas, na verdade, porque tinha gente patrulhando, sabe? Pela casa. Mas você chega no segundo lado da loja e você vê luzes no escritório. Ok, vou esperar. É, dá pra ver... a porta tá fechada ou tá aberta? Tá entreaberta. Vou de stealth pra ver se consigo ver alguma coisa lá dentro. Pode rolar stealth de novo. Foi... O pesador do dado não tem rolado. Pra mim rolou. Ele não apareceu na tela. Beleza. Ah, isso eu não vi. Ele me enrolou só pra ser o número. Pra mim não apareceu o dado. Bem, você vai andando devagarzinho, coloca um olho assim na frente da porta e você consegue enxergar dentro da sala. Basicamente, tá lá o... o gordinho Linton sentado na cadeira dele com uma lupa examinando os papéis. Ok. Isso é uma música que vai dar alguma merda, tipo, com a América, mas vai ser muito engraçado. Sempre. Olha pelo lado bom, pelo menos eu e você não tamo aí. Ok, deixa eu aumentar a música pra dar mais certo, então. ele parece que vai demorar muito. Olha, ele tá em instante concentrado. Olha o que se ele tiver bastante concentrado mesmo, tipo, eu consigo entrar na sala em stealth, me esconder, sei lá, atrás do balcão, alguma coisinha. Você teria que abrir a porta. Ela não tá em traver? Você tá vendo uma pecinha da porta. Você ia ter que fazer lá entrar. O que é mais é pra você entrar. Ok. Eu vou até lá fora, vou dar uma volta para avisar para o pessoal que a casa está bem cheia, eu vou até lá fora para falar para o pessoal. Então você só alama no stealth e se a gente entra no meio do caminho. Beleza, precisa saber se você conseguiu evitar completamente a patrulha, chegou na janela, abriu e saiu de novo por ela. Você dá uma volta e encontra aí o resto das pessoas. E aí? Ah, então. Aparentemente ele reforçou bastante a casa, ele colocou algumas pessoas que aparentemente parecem ser cidadões normais da cidade, mas estão armados com uma espada longa e protegidos com uma cota de malha por baixo. Eu consegui contar pelo menos umas 5 pessoas na parte de baixo, foi isso né Kai? Isso. Lá em cima tinha mais alguém? Ou era só ele? Foi, foi ela. Lá em cima tinha mais alguém ou era só ele? Olha, o pessoal que faz ronda eventualmente subia para lá também, mas eu só girou ele só. Tá, então o número total de pessoas na casa que eu consegui contar foi 5, mais ele. Isso. Tá, Peppa, você está falando? É meio estranho essa galera ficar por aqui em plena noite, aceitar esse tipo de coisa. Meio estranho, você lembra que a gente tem uma lista de nome de pessoas para quem ele está entregando sangue? É, isso que eu queria saber, se essas pessoas não seriam algumas delas. Posso perguntar, mas de cor eu não faço ideia. É, não foi demais como você vai perguntar pra mim. Olha pra cara do Gellis, o que você acha? Mas, bom, eu posso tentar ir lá em cima e tentar conversar com ele sem chamar muita atenção. Ou a gente pode tentar arrebentar a cara de todo mundo aqui dentro e correr o escudo e o cara fugir. De qualquer forma, eles te mandam sempre chance. Isso não é muito perigoso você fazer isso de noite? Será que não vale a pena a gente esperar o dia amanhecer e perguntar pra eles separadamente? Se a gente conseguir ter acesso a eles separadamente, claro. Bom, talvez a gente consiga. Que hora são, Caio? Ah, é umas 11 da noite agora. Umas 11 da noite? Provavelmente esses caras devem ir embora na hora da loja abrir, né? Já que eles estão com guarda noturna. Se a gente seguir, se você disser que consegue seguir um deles, dá pra gente pegar ele de surpresa. Saber onde ele mora, coisa e tal. Claro. Do que você acha. Tipo, é sempre fácil fazer isso. Isso aí seria relativamente de boa. Mas eu achei que você queria pegar de surpresa o próprio Linton. Entrar e conversar com ele sozinho. Eu não sei se as pessoas vão continuar arrumadas aqui quando o dia amanhecer. Ah, tá. Não, aí a gente perde... Bom, então a gente pode falar direto com o Linton. Eu diria que seria mais direto. Sim. Vamo matar todo mundo e entrar pela todo mundo. Que? Vamo matar todo mundo. Pra gente falar com o Linton depois. É... Cara, por mim eu matava todo mundo dessa porra de cidade. Mas... Se a ideia, talvez seja conseguir eles serem úteis pra gente. Talvez... Acabar com os peões não seja a menor maneira de vencer o jogo. É... Talvez a melhor forma seja conversar diretamente com o Linton mesmo. Bom, de qualquer forma seria bom ter o Fox com a gente se... A gente for fazer isso amanhã. A gente passa por aqui, compra algumas poções, arranca algumas cabeças. Se precisar. Uhum. Mas seria bom alguém conseguir saber se ele está mentindo. Eu posso arrancar a língua dele, mas não necessariamente as informações. Sim, sim. Bom... É... Voltem pros outros, eu vou ficar aqui vigiando. Se alguma coisa estranha acontecer eu aviso. Ah, o emprestável tá por aqui também, não está? Tá. Vamo lá, a gente tá sim. Ele deve estar invisível, mas é porque ele tá seguindo vocês. Tá... É... Emprestável. É... Se eu conseguir entrar lá e ficar de olho no Linton. Se por acaso ele fugir eu fizer alguma merda, avisa gente. Eu vou ficar aqui embaixo. Ok, irei investigar lá. Mas eu não tenho a sua habilidade de abrir janelas que você tem. Ah... Tô entre aberto. O emprestável provavelmente não responde e continua só vigiando as pessoas. Beleza. Porque a única ordem que eu dei pra ele foi se acontecer alguma coisa me avisa. Beleza. Emprestável, você tá aí. Calma! É... Aquela hora que eu quase grito, mas eu percebo que eu tô em stealth. Ah... Que emprestável essa porra mesmo. Tá, o Ilion e Gales, voltem, fiquem com o pessoal, ajudem ele lá no que ele precisar, eu vou ficar de olho aqui, eu não sei se essa porra emprestava aqui ou não, eu vou ficar de olho nessas pessoas, amanhã a gente se encontra. Enquanto isso, enquanto vocês estão aí dando uma geral na ferraria, você tá vendo, Rafael? Tô. Vocês veem uma pessoa passando mais ou menos próximo de vocês, assim? É, dos dois aqui, eu falo com esse doutor daqui. Ah tá, então a gente é horrível mesmo. Não, não, não. Então, vocês veem, ele meio curioso olhando pra vocês, e se aproxima de vocês, esse senhor aqui. Vocês não conseguem ver o cara antes? Ô Caio. Consegue, conseguem sim. Deixa eu só dar uma chucada no fogo e apontar pra testa dele. Ah, eu já tô de Icarion faz algum tempo. Aí chega esse senhor... Você tá com uma imagem do Fawkes aqui, então... A coisa é a mesma, não faz diferença. No escuro todos os gatos são pardos. Aí chega esse senhor aí, ele dando meio curioso. Com licença, Knock Knock. Quem são vocês? Ele falou Knock Knock, né? Porque não tem porta nenhuma aí. Ele bateu numa parede, Knock Knock. Eu sou um cruzado, esse aqui é meu colega ferreiro. Pois não. Meu nome é Durval. Durval Niskaski. O que fazem essa Ferrari assombrada nessa noite? Por que assombrada? Dizem que existem demônios, fantasmas e coisas aqui por perto. Não tem nada disso aqui não. Olha, eu mandei... A gente viu o local pegando fogo. Tipo, a gente acabou de chegar na cidade. A gente viu o lugar pegando fogo e veio ver o que era. Não tinha nada, a gente começou a apagar o fogo. Eu mandei alguns dos meus funcionários aqui no dia anterior. Eles apagaram todo o fogo durante a manhã, mas a noite acendeu de novo. Que estranho. Pois é. Em todo caso, ele vira pra você, Thor, né? Que ele é um anão também. O senhor é um paladinho de Thorag? É. Rob, é muito prazer, senhor. Ele dá a mão pra você, assim, complementando. Estou muito feliz de ver que a cidade está traindo mais devotos de Thorag. Não tínhamos nenhum até pouco tempo atrás. Aí chegou aquela mulher, aquela grande mulher conhecida como... Vocês não lembram, não sei engraçada nunca. Aquela grande mulher conhecida como... Calcira, a justa. Muito boa a cabeça. Sério? Calcira, a justa. Calcinha, a justa. Eu pensei a mesma coisa. Calcira, a justa. Calcinha, a justa. Ok. Eu posso falar com a Osiris. Por favor. Desde que ela veio na cidade e transformou o antigo templo de Asmodeus no tipo de Thorag. Mais anões estão chegando na cidade. É muito bom saber que a comunidade anãe está crescendo aqui. Eu era um dos poucos anões da cidade. Agora temos mais um. Além dos outros que te voltaram pra cá. O senhor, por acaso, veio aqui para administrar o templo de Thorag, enquanto a Calcira está viajando? Não, ele anda comigo. Nós viemos de... Nós viemos de regiões distantes e longínquas. Ah, isso aí. Fiquei bem chateado. Uma pena. Ele participou da batalha de... Como é que é o nome da batalha que ele participou? Mas do lado errado? De... God's Claw lá, não sei. God's Claw. Não sei se tem nome pra batalha. Batalha de God's Claw. Ele participou da batalha de God's Claw. Uau! Estou impressionado. Vocês realmente são muito valorosos. O senhor não está interessado em... O que eu posso dizer? Fazer algumas orações. Fazer um pequeno serviço, assim, para os donos da cidade. Estamos meio órfãos, desde que a Calcira saia em viagem. Eu dou aquela olhada pro... Pro Fox, assim, tipo... Ele sabe que eu não sou bom com palavras. Então... Eu acho que o senhor está confundindo o meu colega de... Como... De cruzar do paladino para clérigo. Ah, eu sei. Mas é que na falta de um clérigo vai um paladino mesmo. Não é isso como dizem. Ah, não. Não vai. Ah. O... O... O clérigo cuida... Do... Rebanho. O paladino mata aqueles que... Saem do caminho. Tá. Você realmente acha que um paladino serve num lugar como um clérigo? Ele fica meio chateado, assim. Fazer o quê? Bem... Em todo caso... Se precisarem de alguma coisa em continuar na cidade... Ah, é. Qual o seu nome, senhor? Eu sou Icarion. Eu sou... Eu me referi a um anão. Eu sou Icarion. Em todo caso, senhor... Se precisar de alguma coisa, você pode me encontrar ali. Ele aponta pra uma casa mais ou menos aí próxima. Ah... É ali que eu trabalho. Eu basicamente emprego pessoas pra fazer isso pelas cidades, isso gerais. Ah, ah... Mais uma coisa antes que eu me vá. Por uma casa vocês viram dois Halfings recentemente? Um de cabelo vermelho e uma garota de cabelo amarelo, loira. Hum... Não são aqueles dois que pescavam num rio, até? Sim, sim. Eles eram meus funcionários. Eles apareceram subitamente. Ninguém sabe o que aconteceu com eles. Não... A última vez que eu vi eles, acho que eles estavam perto do rio, voltando... Num dia de pesca, mas só. Ah, o senhor os viu então? É... Bem... Muito obrigado pela informação. Eu vou me averiguar. Eles estão desaparecidos há mais de um dia. Estou começando a ficar preocupado com eles. Bem, senhores, tenham uma boa noite. Ah, e cuidado com os fantasmas. E eles saem. Tá com uma olhada de lado pra peras. E volta, hein? É... Cara, do... Cara, o bagulho... O local tá destruído, destruído assim mesmo. Detonado. Tá. E uma batalha de proporções épicas aconteceu aqui. Épicas em Rio 7. Épicas tipo, já já. Olha... Sai do teras. Tem como a gente devor... Tem como fazer isso aqui voltar a funcionar? Sobrou algum teto nesse lugar? Não... Sobrou essas paredes em pé aí, basicamente. Olha... Eu sou um ferreiro. Eu não sou um... Um arquiteto, engenheiro. Então acho que a gente vai precisar de... Bastante ajuda pra... Mas se a gente tiver... A auxílio aí de um... De uns bons construtores, talvez. Talvez a gente tenha que fazer esse lugar do zero. Ah... Deixa pra lá. Eu achei que você podia servir como ferreiro aqui nesse local. Mas vai ser difícil. De poder, você pode. Você pode entrar de alguma maneira. É, tem o... Tem os restos da forja aqui que ainda tão funcionais, mas... Pessoas, convençam a população e os líderes da cidade Que trazer a ferraria de volta é uma coisa boa pra cidade. E pronto. Só não tá muito apresentável o lugar. Não. Pra isso, você poderia ter a ajuda da população pra reconstruir. A gente fala pro Elyon aí conversar com os outros. Vamos voltar pra... Pra Derno. Enquanto você tava fuçando aí na... Nas coisas, né? Tirando a pedra de um lugar poto. Você encontrou uma pedra vermelha... Tanto de cuiar aí no meio. O... Falx. Que porra é essa? Eu acho que... É a pedra do diabo. Você não consegue identificar, eu acho, na verdade. Você tem Spellcraft? Eu sou um clérigo. Então rola. Eu tenho Spellcraft se precisar. Então pode rolar. É verdade. O que a gente ficava nisso aqui é você, né? Eu posso ser mágico? Esqueci. É você. Tá aqui, ó. Tô ajudando o Peppa. Beleza. É basicamente uma... Pedra de vocair elemental. Eu acho que a gente tinha pouca bosta aqui. Por uma razão eu tô achando que o Peppa ele ficava aqui. Não, não é o Peppa que eu disse aqui. É o... O Peppa deve ser a pior pessoa do grupo. Possivelmente. Depois dos guerreiros. É a pior pessoa do grupo. Eu não sei não, viu? O Gellius tem... Que não entrega a gente. Peraí, eu não dificicitei. Pode deixar. De repente do nada ele tá lá tipo... Eu dou knowledge. É uma Fire... Elemental... Gen. Basicamente. Que vocês encontram aí, é uma pedra que você pode usar pra invocar o elemental de fogo Elemental normal? Médio? O Teras abriu um book de inventário e anotam lá Anotei É baratinha Não é um tema de coisa Ela usa uma coisa? Não sei, eu acho que é Tem que quebrar ela Qual que é o preço dela que tem? O preço total dela é 250 Valeu Bem E vocês voltam pra taverna Todo mundo, acho que menos o O Dalek Vigilando o Dalek Você vai só vigiar ou fazer mais alguma coisa? Vou ficar de olho pra ninguém fazer merda lá Quero saber se o Linton vai continuar na casa Ou se ele vai sair da cidade Ou o que que ele planeje fazendo Beleza, o resto de vocês voltam pra taverna mesmo Vão dormir Beleza Então Passo dia Hoje é Oath Day 10 de Hover O dia do juramento Eu gostei do Eu gostei do Adicionar de Alarm que ele colocou ali quando mudou Muito bom É que eu tenho que pôr o negócio no forno daqui a pouco Vamos lá Vamos lá com o casal Espere um pouco Beleza O Dalek Olha, você ficou aí A noite inteira Acordado, vigiando a casa Você percebe que quando foi mais ou menos umas 5 da manhã Aquelas pessoas que estavam cuidando da casa foram embora Tipo, elas não foram com cota de malha e espada Elas deixaram dentro da casa Basicamente elas foram com o corpo de corpo delas Mas tipo, não deu Não deu 10 minutos e surgiram mais pessoas Mas não conseguiu contar bem Mas você acha que foi mais uma das pessoas Sabe, mais umas 5 Eu meio que assumi a posição delas E elas continuam Tipo, eu dei uma olhada lá Elas realmente assumiram a posição de guarda mesmo Lá dentro Olha, as pessoas que chegaram agora Elas também estão de guarda Mas elas estão mais discretas Meio que fazendo o papel de cliente da loja Que vai abrir daqui a pouco, sabe Mas daqui uma hora ou duas elas devem estar abrindo Tá, beleza Bom, pra gente meter o linto não vai a lugar nenhum É, eu vou Vou voltar Beleza E você chega aqui na taverna Devia estar todo mundo dormindo quando você chegou provavelmente Eu tô atacando Beleza Passa-se algumas horas, vocês acordam todos Estão aí de novo Alguém morreu? Ninguém morreu Eu acho que o microfone do Musica está esperando de novo O Musica também nem tá falando Ele não foi pegar o negócio lá Tem que ficar coisa lá Então ele deve estar Sem áudio por perto Mas a gente... Pode ser a cozinha, sei lá Então que diabos vocês ficaram fazendo lá naquela ferraria até ontem à noite? Vamos ver se o lugar podia ser utilizado Vamos ver se o lugar podia ser utilizado Mas eles tem guardas lá Eles ainda estão tentando se espaçar como clientes Mas... Eles ainda estão lá dentro Pelo que eu posso contar tem uns 5 lá Não acho que seja um trabalho pra gente Mas se a gente quiser conversar com eles Pode ser uma boa ideia Pra gente comprar umas poções Eu não acho que liam Acho que é uma boa ideia Mas a gente pode também tentar um... Uma intermediação através deles Eu não sei o quanto isso ajudaria Que tipo de ideia você tá pensando em fazer? Bom, a gente conversa com um deles Se a gente descobrir que eles estão comprando sangue Então... A gente pode conversar com eles E dizer que estamos interessados E ele pode Intermediar a nossa conversa com O... Alquimista Eu não sei o quanto a gente conseguiria descrição com isso Ou isso a gente pode tentar Arrancar a informação de um deles Deve ser mais fácil que arrancar do Link Então talvez Eu não sei até o... Por dentro dos trabalhos do Link Então o resto do povo que tá lá aguardando tá Mas você pode tentar pegar eles também A gente pode tentar falar com um deles E caso isso não seja possível Tentar intermediar Ele provavelmente Pra pelo menos Chegar com menos Desconfiança dele Falx? Eu acho que vocês estão fazendo tempestade no copo d'água Vamos falar diretamente com ele Vamos aí Então vamos lá comprar conçóis Beleza Então eu imagino que deve ser, sei lá Quase meio dia agora, sabe? Chegaram tarde pra dormir E vocês saem na cidade Ahn Fox Se possível seria bom a gente conversar só com ele Criar confusão na cidade agora Confusão eu digo, buracos, gritos, etc Pode ser um problema pra gente É simples É só vocês não atacarem Ahn Dou aquele olhado pro Gellius Gellius Ok? Ahn... Será que não seria uma boa pra, caso tudo dê errado A gente preparar o frasco e Torcer pra que eles se matem E a gente fugir? Não, porque o frasco afeta a gente também Se a gente não se preparar Ah tá, ok Beleza E vocês vão então Em direção a casa do Linton Ahn Não pergunto pra mostrar pra vocês Aquele anão que encontrou vocês ontem Ele falou que ele morava aqui Que ele trabalhava aqui A guilda do trabalho Essa grande construção aqui A ferraria fica onde? A ferraria fica aqui Beleza Beleza Então vocês estão indo em direção ao Alquímicos Coração Saudável Que é a casa do Ferreiro Vocês passando aqui pela rua da cidade E tal Quando vocês chegam aqui Vocês veem uma coisa que vocês não tinham visto antes Até agora na cidade Essa praça aqui Tá tomada Por vendedores Pessoas Cachorros Gatos Passarinhos Tendo um grande mercadão Uma grande feião Aquela Feira bem tradicional Não tem nada A gente vem dando Alface Alface Carinha de porco Carinha de porco Aquela feira gigantesca Vocês nunca tinham visto antes na cidade Uhum Eu chego Eu chego Eu chego Eu chego perto de um deles Caio Eu vou chegar perto de um deles e puxar um pedaço da roupa Ei senhor, senhor O que está acontecendo? Estamos sendo a grande feira do off day, meu garoto Nossa, já é hoje? Sim, hoje é off day Hoje é o dia do juramento Por que você diz isso? Nossa, eu me perdi completamente Até que horas vai a festa? Ah Na feira? Na feira dura o dia inteiro Normalmente ao pôr do sol Estaremos nos retirando Voltando para nossas fazendas Uau É, eu saio correndo pela feira Beleza Você quase está passando um cachorro aqui, Fael Uf, uf Cê vai embora Cachorro 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 Eu corro por aí e discretamente volto para a direção do pessoal Tipo, é uma grande feira Basicamente cheia de pessoas normais da cidade vendendo e comprando coisas É uma feira de fazendeiros Então pessoas de fora da cidade, principalmente, vêm para cá todo off day para vender a produção que eles têm Não sei se tem milho, tem pamonha, tem tudo que você pode imaginar aí E vocês veem um ou outro Squire Que agora ficam meio que guardando o local, sabe? Não é muito bem guardado, mas tem uns Squires sim Tá Eu só dou aquele olhado assim de canto, dou uma puxada na roupa do Fox Ei, Mestricário Como seria legal se os deuses nos dessem um brinquedinho legal para poder divertir as pessoas aqui, certo? Pode ser interessante no final do dia Ah, concordo plenamente Até porque eu acredito que esse dia tem sido feito especialmente para isso Anyway Jesus Ok Vamos? Ah, Dalek Damien Que cast Caralho Eu acho que é um bom dia para o Red Devil aparecer, você não acha? Ou Blood Devil Aqui no meio? 30G Ok, pode ser, mas... Mas é uma boa noite para ele aparecer Fica aí Descobre qual Squire você quer Todos E... Faz a sua obra viagem de noite Um deles só Ok Pode deixar, não vai ser um trabalho difícil Beleza O resto de nós continua indo para o coração com câncer lá E vocês chegam na loja de poções Vocês abrem a porta Tocam aquele sininho Tem umas quatro pessoas aí que estão parecendo que estão comprando coisas fuçando assim, sabe? Mas eles não são muito bons de disfarce Vocês percebem claramente que eles estão aqui guardando o local aí, sabe? Eles estão meio que... A roupa deles é um pouco mais gorda porque tem alguma coisa que eles lê debaixo Eles estão lá fuçando meio desinteressados, né? Mas assim que o sininho toca, dá alguns momentos e aparece o Linton Então... Deixa eu pegar ele aqui Deixa eu pegar ele aqui Mas não, senhores, vivimos na minha loja Posso venderlas? Sim Sim Eu preciso de alguma coisa pra... Tipo... Eu tenho um problema sério Eu puxo... Uma daga só Eu corto a minha mão E ela sangra Muito Ah... Eu acho que eu tenho uma coisinha pra cabeça que é muito boa, senhor Fantástico E pra onde ele vai, a gente vai, tá? A gente não espera ele voltar, não Beleza Os guardas, eles meio que não percebem isso de cara Mas assim que eles se tocam, eles vão atrás também E todos vocês entram no backstage da loja, né? Num grande armazém Cheio de poções, penduricado, tudo do contra lado Pendurado de cima pra baixo, sabe? Ele vira pra vocês O que exatamente vocês querem aqui? Ele já fala Mudando completamente, a voz não tá mais raguejando, sabe? A afeição dele deixa esse cara de bobo, vira uma cara mais séria O que exatamente vocês querem aqui? Ah, eu só tô interessado em saber pra que que você vende Eu puxo a lista Sangue de tal, tal, tal pessoa pra tal, tal pessoa Isso é propriedade privada, senhor Você roubou a minha lista Devolva Bem nada Nem roubou, acho que não tá nem no recinto Então foram vocês que invadiram a minha residência 2 anos atrás Para me libriar, é isso? Não, não foi nenhum de nós Não, não foi nenhum de nós Eu não preciso nem rolar bluff pra dizer que é verdade Tipo, vocês tem basicamente que influenciar o cara pra conseguir Ele faz de coisa, sabe? Tem aquela mecânica de influência lá Vocês podem influenciá-lo com bluff Podem influenciá-lo com Intimidation Com certeza os dois funcionam E tem outra coisa que vocês podem fazer que vocês não sabem bem aqui ainda Eu na verdade queria com diplomacia Você quer tentar ficar amigo dele? Beleza, é impossível Você tem uma fraqueza dele Você tem uma... Sabe alguma coisa sobre ele que certamente Te dá um bônus nesse teste Então você tem um bônus de mais 5 aí Pode falar alguma coisa Pode rolar A gente não descobre essas coisas, né? A gente não quer te atrapalhar Então Eu quero saber se você não pode me ajudar A te ajudar Hum, ele coloca na vaga imaginária dele Como assim? Peraí, 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 cadê? Ilion, ajuda no diplomacia Claro Dá sim que tu achar Eu vou ajudar vocês não atrapalhando Não Fica Peraí, caro Peraí, que eu role também Não Exato Olha, meus senhores É o seguinte Eu estou muito satisfeito que vocês vieram até aqui E devolveram pra mim Seja lá o que vocês roubaram de mim Mas Eu não tenho nada com isso Por favor Ele tá meio assim Influenciado por vocês, vocês conseguiram influenciar bastante ele Mas não o suficiente ainda Pra Ele ficar totalmente Amigável com vocês Eu posso fazer mais um teste ou não? É um por dia Vocês precisam bastante ele Ele tá quase, sabe? Tá no finalzinho lá Pra ele Outra pessoa pode tentar alguma coisa Você percebe que ele Ele ficou muito Como eu posso dizer? Ele ficou muito Agradecido de vocês terem trazido Pra ele não estalhar pra ninguém Agradeço por terem mantido Isso entre nós como cavaleiros Mas Se me permitem, eu não conheço vocês bem o suficiente Ainda para abrir meu Humilde doce coração Se vocês me entendem Além do mais, esse senhor aqui bateu na minha mão Algumas notas atrás Oh, cortou de mim Vai aí no bloco, você tem bônus Ah, eu tenho bônus Tu quer? Não, tô brincando Interpretei, você já bateu nele Tá É, zoeira minha Mas eu posso bater de novo É isso que a gente tá pedindo, eu acho Não ou na luz do dia Bem, quem sabe se Nos conhecemos melhor E eu souber um pouco mais de vocês Não poderíamos Ter uma conversa um tanto mais Franca Tudo que eu sei Você sabe que vocês são cruzados Faz aspas São cruzados Que vieram pra cidade Mas que tipo de cruzados Iriam roubar uma lista de um pobre comerciante De poções como eu E depois devolvê-la Bem, vamos dizer que nós não roubamos Nós meramente achamos e viemos devolver Ah, no meu cofre, com certeza Eu realmente perco coisa Não dá com muita frequência Bem, pode não ter Você pode nos encontrar na taverna da Loredana Um chá Ah, um chá Excelente Eu posso sugerir um local diferente Da taverna da Loredana Eu realmente não gosto daquele local É muito Eu posso dizer Dark Não pegar bem para um gordinho Como eu e pra lá Disse o cara que vem Muito bem Qual a sua contraproposta Nos encontramos na outra taverna da cidade A gota mais doce Eles têm bolinhos deliciosos Hum, nada como um bolinho para disfarçar Estamos conversando de alguma coisa séria Ninguém leva a sério Dois bolinhos na boca Acredite Aquele momento que você fala É, eu não Eu não levo nenhum de vocês a sério mesmo Então paciência Nos encontramos lá Amanhã Perfeito Bem, tenha um bom dia Ah, se quiserem comprar uma poção Fique à vontade também Minha loja está aqui para atendê-los Muda praticamente a aparência dele Volta a falar do jeito Ah, com licença Para o senhor Ele pega uma mistura de ervas Leva até a sua mão E passa na sua mão assim Vai estencar o seu granito na hora, senhor Não se preocupe Agradecido Tipo, ele não ficou nem um pouco tentado pelo sangue Não Estranho Bom, se ele fosse um vampiro Ele seria o primeiro vampiro gordo Eu não acho que ele seja um vampiro Existem outras criaturas Entre o inferno e o abismo Que se alimentam do sangue Ah, aqui o vampiro é clássico Lembra que ele tem todo um trabalho Para pegar o sangue das pessoas Ele tipo, coloca a sangue da pessoa, sabe? Fazendo sangue aquele guardo Então, tipo, ele não é exatamente uma pessoa Completamente descontrolada, sabe? Talvez os outros sejam Os outros caras, quando você cortou a sua mão Eles olharam para você assim Um deles lambeu o beijo, sabe? Então parece ter o mesmo nível de controle Que o cara tem Esse cara, por outro lado, já é mais O que eu posso dizer? Tem mais o Will Talvez o inimigo do nosso inimigo Seja realmente nosso amigo Conosco Beleza Bem, voltem para a taverna Ou façam o que vocês bem entenderem Então, na verdade, Leon Vai com o... Peppa Vai com o... Toider Vê se você consegue restabelecer uma forja Na cidade Eu vou... Eu vou procurar um mago Aquela hora que o Leon se sente triste Eu vou procurar um míser de igualdade Tá melhorando, Max Bom... Pode falar, Peppa Como a gente vai tentar restabelecer a forja Quem tá cuidando da cidade é o clérigo babaca lá, né? É, é um conselho da cidade Que eu pus por algumas pessoas, né? Mas o clérigo é um deles E a gente vai no clérigo até porque eu já sou mais amiguinho dele, né? Eu influenciei ele no primeiro dia, não influenciei? Influenciou Ok Beleza, então quem vai fazer o que? Pra ela você vai fazer o que, exatamente? Mandaram ficar de olho no pessoal aqui até a NTC, então... Não é pra você ficar de olho, eu quero que você mate um dos... Até a NTC, por enquanto não vai adiantar A feira acaba seis horas, eles falaram pra você Seis horas eles empacotam tudo e vão embora Minha função foi matar um Square Eu tô um pouco confundindo onde ele vai estar Beleza Bem, então... Você fica aí Você vai fazer o que? Como você fala de Firewalls, a gente tá meio perdido na sua ação Por enquanto eu tô rodando a cidade, brincando Aproveitando a feira Como toda criança feliz E depois que o tempo for passando Finge que eu vou embora e me escondo em algum canto Alguma casa, um quarto escuro, alguma coisa Que eu tenha visão pra eles E quando você tá andando aí na feira Ou escutando as pessoas, né? Você ouve um dos pessoas falando, né? Que eles estão protegidos nessa feira Porque segundo a Gross Reclamation Anjos caminham entre nós What? Me falando isso tudo Ah, desde que a feira foi instituída Que os anjos caminham entre nós Podemos vir daqui sem preocupação nenhuma Todo mundo fala isso, sabe? Que bordão da feira Ah, eu vou comprar dois tomates, sabe por quê? Porque anjos caminham entre nós, sabe? Só fala isso meio que... Às vezes sem necessidade Ok, eu tô entrando na onda Eu vou brincando com as pessoas E falando Ah, nenhum mal vai acontecer na cidade Porque anjos caminham entre nós E coisa do tipo Beleza E tipo, você vai conversando com as pessoas e tal E tudo mais, né? E você descobre Que a segunda Gross Reclamation Sempre tem Entre as pessoas da feira Um anjo protegendo o local Na feira Nada de mal aconteceu com essas pessoas, é Durante a feira, é muito bom Sempre tem um anjo aí Whatever Eu não sei se essa porra é verdade ou não Mas eu sei que eu não consigo dar a Snick sozinho Então Eu vou esperar na ETC E esperar o Squire Ou qualquer outro Squire que tiver por aí vazar Eu vou seguir E aí, quando eu na ETC A gente vê o que acontece Beleza O resto de vocês O que você vai fazer, Teras Grumbo, grumbo, grumbo Grumbo, grumbo, grumbo Galius Galius foi feito comida Falx Eu tô indo pra mansão do Naricopolos Beleza Bem Então você chega até aqui A mansão Naricopolos Essa mansão Bastante gótica Bastante dark Que não combina muito com a cidade Uma na geral Aquela cidade bastante Posso dizer Light E homedaística Exatamente E ela é bem estona E você chega aí na mansão Naricopolos Tipo Aparentemente Não tem Ninguém na frente O jardim da mansão Não sabe O que você faz exatamente Eu vou entrando Nada de escondido Nem nada Até chegar na porta da mansão E tocar a campainha Beleza Você vai andando na mansão Toca a campainha Você ouve Um mudo Quem é O que você quer De algum local Você não sabe nem onde é Não aparece dentro Mas em volta de você Você chega alguma coisa mágica Propelindo a voz dele Conhecida como Eu sou o Ikarion Cruzado Nós nos conhecemos Na outra noite Ah Você é aquele Que ficou pulando Na mesa Não Eu ouvi dizer Que o senhor Possui vastos Conhecimentos mágicos Ah Sim Sim Preciso de ajuda Em alguma coisa Eu preciso de alguém Com inteligência Para discutir Nessa cidade De Conhecimento abismal Ah Um segundo Eu vou colocar roupa E te encontro Aí no meu jardim Eu E tipo Você tá aí Sentado no jardim Um jardim bonito até Sabe Várias Borboletas Passando Insetos Passarinhos Pousando E dá uns 15 minutos E sai Este senhor Cadê Ah Pois não Pois não O O O que deseja Eu gostaria de saber Se o senhor Possui Acesso A conhecimento E como eu posso dizer Normalmente Não cabe a plebe Ah Bem Sim Alguma coisa Assim Você percebe que é cheio de tiques Você fica olhando Para os lados Ou só na cabeça Ele é um cara bem Parece que tá pensando Em 20 coisas De fim dos anos do tempo Sabe Tipo ele é bem Autista Seria a palavra Que a gente deve usar Para uma pessoa assim Ah Bem Eu estudei bastante Eu sei bastante coisa Assim Sobre o que você Que sabe exatamente Dragões Gênios Não Não Caranguejos Durante as minhas viagens Durante as minhas viagens Eu Encontrei algumas histórias Sobre criaturas Que bebem sangue Mas não são vampiros Ah Não Ah Ele olha para o lado Assim Ele é perdido O que mais você sabe Para essas criaturas Exatamente É Parece que eles têm uma maneira Muito peculiar De adquirir o sangue Então Ao ponto de Como é que eu vou dizer Eu descrevo um pouco Mais ou menos Como que o O cara lá Estava Conseguindo e tudo mais E pergunto Se ele sabe Alguma coisa Engenhoso Muito engenhoso Essa situação Bem Nunca ouvi falar De monstros Que tomam sangue De maneira Tão Como posso dizer Civilizada Provavelmente Deve ser Algum tipo De criatura Infiltrada Na cidade Alguma coisa assim Por onde era Esse local Que você viajava? Ah Locais distantes De Keliaks Hum Olha Uma criatura Que eu sei Que Se alimenta De sangue E normalmente Gosta de se infiltrar Em meio As pessoas Normais Para fazer Esse tipo De ação Escondida São Fez dos Stalkers Hum Eu sempre achei Que eles Na verdade Se alimentavam Dos corpos Não, não Eles tomam Sangue das pessoas Eles não gostam De carne Eles Nutrem o sangue E viram todas as pessoas Sabia que a cidade Foi invadida Por Fessos Stalkers Não ficou por trás Inclusive? Quanto tempo atrás? Em um tempo de Hamedai Ela expulsou eles daqui Parece que Uma cabala De Fessos Stalkers Bem, parece não É a verdade Está na build de Hamedai Está na Bíblia É verdade Uma cabala De Fessos Stalkers Havia tomado A cidade Para si Há muito tempo atrás E ela Passando por aqui Em suas viagens Percebeu Que Entre os líderes da cidade Haviam Fez dos Stalkers Infiltrados Então Ela Os expulsou Da cidade É claro Que eles Conheço muito bem Essa passagem É claro Que eles Não 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 Em sua vida Tocou com eles Um ano E um dia Até que Inicialmente Foram embora E Essas criaturas Vis ainda Se encontram Pela região Olha Vamos Que de maneira geral É muito comum Para esse stalkers Nessa região Aqui De vez a outra Você se encontra Com o taverneiro Esfarçado De pitas de stalkers No interior Sabe É muito comum Sim Sim Quando eu estava Tava vindo pra cá e ouvi dizer que uma taverna tinha sido tomada por criaturas que se disfarçavam, não pensei que eram faceless stalkers. É muito comum, eles são muito bons em se manter escondidos, eles sobrevivem dessa maneira, eles são muito bons nisso. E eles tem alguma fraqueza? Espadas? Fogo? Eles não são fortes exatamente, são apenas esguios. Certo... Muito interessante. Bem, foi muito interessante ter essa conversa com você, foi muito interessante, mas se não se importa, vocês voltaram nos estudos, estou tentando cantar uma nova magia. Muito obrigado por conversar comigo nessa noite, essa manhã. Eu que agradeço, bons estudos. Max, rola pra mim ou um bluff ou um nome de arcane, se você tiver. Não, knowledge arcane não vai rolar não. Pode ser bluff. Knowledge arcane, eu não sei se eu gostei de ponto em knowledge arcane. Olha, eu tenho knowledge arcane. É ridículo. Vê o que você faz aí, manda bala. Não. Você não impressionou ele com seus conhecimentos. Eu não consegui ganhar um ponto pra influenciar. Eu não queria influenciar ele, eu só queria que ele rolasse o knowledge dele por mim. Não, mas era uma maneira de interagir com ele, poderia ter dado alguma coisa. E ele se retira, tipo... Ele meio que esquece de abrir a porta, Ah, droga, porta fechada. Ah! Some, teleporta daí. O cara é completamente avoado, sabe? Parece que ele tá muito concentrado em alguma coisa. Vocês sempre podem conseguir... Podem tentar habitar uma cidade sobre as pessoas, viu gente? Vocês sempre podem fazer isso. Tem um monte de... Como fala? Um monte de rumores pela cidade. Tem boato, rolando pra tudo quanto é o ar. Beleza. E Leon? O que você faria? O que você vai fazer, na verdade? Eu vou atrás do... Do paladino de novo. Do clérigo de novo. Só que agora eu vou falar com ele sobre a forja e... É. Isso. Você vai na igreja de novo? Vou. Beleza. Então você vai na igreja novamente. Eles demoram pra abrir que ela não fica aberta o dia inteiro. Pra abrir só alguns horários específicos para as pessoas entrarem, sabe? Uhum. Mas quando você tá entrando na igreja, ele sai. Ah... Peppa, não é isso? Isso mesmo. Neve Lindor. Como o senhor está nessa... Bela tarde? Ah... Eu pensava em passar na... Na grande feira. Quero comprar algumas coisas. Algumas frutas, algumas coisas assim. Se não se importar, eu caminho... Eu caminho com o senhor até lá. Eu gostaria de falar com o senhor sobre algumas coisas. Podemos falar do caminho? É sempre bom falar do caminho. Exato. Diga-me, o que você tá achando... Eles saem andando daí, né? Diga-me, o que você tá achando da cidade, senhor? É, eu acho que aqui é bem agradável. É um dos melhores lugares em que já estive. Te garanto que ele vai ser a melhor cidade de Keliak no momento. Sem o domínio dos Truni. Sem a menor sombra de dúvida. Bom... É... Senhor... Eu queria falar um pouco sobre a ferraria da cidade que está percada. Ah... Ele muda um pouco a fisionomia dele assim? Ah, sim. O que você quer falar exatamente, senhor? Ah... Eu não sei se o senhor sabe, mas... No nosso grupo existe um ferreiro muito bom. E gostaríamos de tentar reabrir essa ferraria. Eu acho que seria uma boa aquisição pra cidade. Hum... Olha, eu confesso que desde que perdemos o último ferreiro, realmente faz falta ter alguém que possa fazer coisas simples, como colocar ferradura em cavalos, ou mesmo amassar armas. Realmente, um ferreiro seria muito interessante. Quem é o ferreiro do seu grupo? Tordek, o anão? Ah, sim. Tem um anão, verdade. Tem um anão pro de vocês. Lembro muito bem dele. Ele não é muito de falar, pelo que eu me lembro. Não. Ele deixa suas habilidades com a forja falar por ele. E, bom, ele é realmente muito bom nisso. Sim. E qual é a proposta de vocês? Vocês querem um local para destrair a forja? Algo assim? Ou revitalizar a própria forja? Parece ser um lugar bom. Eu ouvi rumores sobre um fantasma que amaldiçoava a forja, mas... Bom, eu não sei se o senhor sabe, mas... Eu não sou bem um mago. Eu sou muito mais um comerciante. Mago é mais uma... Um hobby. E... É, magos são um hobby, é verdade. Sim, exato. E... Em uma das minhas conversas, uma vez disseram que... O único jeito de... De... Permitir o descanso dos mortos é... Dando a eles o que eles querem. E, bom... Pelo que eu ouvi dizer, o ferreiro de lá era bem capaz. Talvez... Ter um ferreiro... Tão capaz quanto ele, ou... Seja exatamente o que ele precisa para... Deixar aquele lugar em paz. Olha... Tem várias questões legais em relação a isso. Afinal de contas, eu não sou o dono do local. Na verdade, no local não tenho mais dono, pois o... Antigo dono... Aparentemente faleceu. E... Não tinha nem um herdeiro. Mas... Acho que podemos talvez fazer um acordo. O que você me diz? Se vocês assumirem a ferraria para vocês... Sob a... A condição de durante algum tempo... Que vocês fizerem os negócios... Ah... Mais barato para... A Galicia e Planeta e a Geomedae. Como forma de definição. É... Eu vou passar isso ao grupo. Mas eu... Acho que eles vão aceitar. Eu vou conversar com os outros conselhos da cidade. Se eles aceitarem a forja de vocês. Tudo bem. Ah... Só um chaveco extra nele. É... Bom... Quando saí do mercado... Dei uma passada na... Taverna da... Como é que chama? É mesmo? Loredana. Da Loredana. Ela sempre parece mais feliz quando está com o senhor. Ah... É verdade? Ele muda a fazenda de mim. Com certeza. Eu sou... Como eu te disse... Eu sou um negociante. Eu entendo dessas coisas. Rola um bluff de novo, Peppa. Com certeza. Peraí que eu estou dando uma aba errada. Pael, você está digitando muito. Estou conversando com o pessoal no chat, meu amor. Uau. Ah... Bem... Muito obrigado pela companhia, senhor. Eu só também te passarei por lá. Ah... Mais uma coisa, senhor... Peppa, não é mesmo? Isso mesmo. Ah... Caso esteja interessado, dentro de alguns dias vamos ter uma grande cerimônia na igreja. Todo... Sunday. Todo dia do sol, né? Ah... Eu faço um grande... Ah... Uma grande missa para todo mundo na cidade. Caso esteja interessado em conhecer mais o templo nesse momento, fique à vontade. Eu posso te apresentar o templo. Ok. Eu estarei lá. Mas ó... Não conte para ninguém. O templo está fechado para todo mundo. Apenas algumas pessoas... Amigos da Fé de Amedai podem entrar lá. Estou te convidando para... Fique no tour. Ok. Muito obrigado. Não é de que, senhor? Eu estarei lá. Você atingiu o nível máximo de influência com o nível Peppa. Ok. Então ele te convidou para visitar o templo de Amedai. Apresentar para você o local. Agora você pode casar com ele e ter filho. E esse? É uma outra maneira de conseguir influência. Beleza. Quem mais vai querer fazer o quê? O pessoal... Eles estavam indo para a praça. Estavam. O Nebryndor e o Peppa chegaram na praça. Tá tipo... Eu estou rodando por ali e de repente eu vejo os dois... Ei, senhor Peppa! Cadê eles? Olá, Dami. Cadê eles? Está se divertindo na feira? Sim, bastante. Os anjos andam entre nós. É. O que exatamente é isso? Ah, vocês não sabem sobre isso? Na verdade, não. Bem, a Gross Reclamation, como eu posso dizer, não é composta apenas de homens e mulheres valorosos. Muitas criaturas superiores e existentes superiores se uniram a nós e a nossa causa. E algumas delas nos ajudam a proteger os cidadãos da cidade. De certa forma, sempre que tem essa grande feira aqui na cidade, enviamos pelo menos um dessas criaturas superiores para vigiar as pessoas. Assim elas se sentem mais seguras. E essa frase, essa pequena catchphrase. Os anjos andam entre nós realmente ajudam a levantar a moral das pessoas. É bastante divertido, é sempre bom saber que tem alguém olhando para a gente. Né, senhor Peppa? Com certeza. Garoto, ele joga uma moeda para você, Daniel. Obrigado! Você é o senhor Opium, certo? Sim. Compre um sorvete para você, seu amigo Peppa. Tenha um bom dia. Obrigado! E eu acendo e vazo para comprar sorvete. Você quer de que, Peppa? Tome o meu sorvete. Uau, você é uma pessoa muito boa! E eu vazo. Tome o meu sorvete. Eu vou comprar sorvete. Vocês estão aí na praça. Rodando pra ele. Feliz. Fiz amizade com um cachorro Takai, se dá. Talvez ele fica te seguindo. Sabe? Aham. Uh! Mostra de você direto e tal. Ok. E tipo... Alguém vai querer fazer mais alguma coisa? Se a feira for durar mais algum tempo, eu vou conversar com as pessoas sobre a galera, sobre os líderes. Beleza. Você vai obter informações, basicamente. É. Você vai querer obter informações randômicas ou vai pegar informações específicas de alguém? Num momento randômicas. Eu acho que a gente não precisa nada muito específico ainda, né? Da monge. Da monge. Da monge. Beleza. Então, cola pra mim a diplomacia. Aham. Olha... O pessoal não sabe muita coisa sobre ela, Peppa. Ela parece uma pessoa bastante reservada, mas dizem que ela tá num local conhecida como... Cadê o nome do local? Cadê os rumores? Aqui. Ela tá num local conhecida como Casa da Penúria, que era uma antiga casa de escravos. Eles vendiam escravos Halflings, né? Uma casa de leilão de escravos Halflings. Eles prendiam escravos. Eles tomaram esse lugar, eles, tipo, tomaram esse lugar, invadiram esse local, libertaram os escravos e usam um local agora como uma espécie de prisão. Prendiam todos aqueles malditos, pessoas que eram leais aos Trunes, os escravistas e coisas assim. É uma prisão onde eles mantêm todo mundo que é contrário, agora os escravos estão presos. E dizem que entre eles tem uma Hell Knight da Ordem of the Hack. Ok. É, isso daí a gente já sabe, né? É, mas eles não sabem muito o que é sobre ela. Ela é bem reservada, ela é de fora da cidade. Ela veio agora de ser família, sabe? Aham. Eu vou parecer muito surpreso com tudo. Beleza. Você gastou 4 horas nessa brincadeira. Agora é tipo umas duas da tarde. Beleza. Você pode fazer mais vezes. Pode gastar quanto você quiser. Alguém vai querer fazer alguma coisa? A gente quiser fazer uma coisa e me interrompam. Eu só estou tentando ganhar a confiança das pessoas. Dá a entender que eu estou na cidade só para me divertir mesmo. Acompanhar as pessoas. Nada diferente e estranho. Olha, ninguém te suspeita de você. Eu fico curioso do mago local. Eu vou sair perguntando sobre ele. Você aparece na praça também? Não. Eu vou para outros lugares. Beleza. Então você está andando pela cidade. Entendendo outras informações. Pode rolar uma informação. Olha. Falx. Ele também não é da cidade. Ele veio de fora com agora o Reclamation. Mas o pessoal fala que ele está muito estranho. Sabe? Ele fica trancado naquela casa. Que era a antiga mansão dos nobres da cidade. Os Maricopolos. Fica trancado lá dia e noite. Não sai de lá. E o pessoal acha muito estranho. Eles acham que ele deve ter contado algum livro. Algum tomo profano. Proibido. E ele ficou, sei lá. Fascinado por isso. Ao examinar aquele tomo. É uma casa de nobres. Diabolistas. Que botavam as mordeus e tudo mais. Então a casa devia estar cheia de quelíquias e coisas assim. E eles acham. Eles têm essa desconfiança. Sabe? Que ele pode estar sendo corrompido por essas influências negativas. Daquela mansão amaldiçoada. Ok. Não precisamos aparecer mais lá. A gente vai lá deixando o teste dele de Will Faria. Ô Caio. Oi. Eu vou perguntar então da dona da taverna. Que horas são? São duas da tarde. Duas da tarde? Eu vou perguntar da dona da taverna que a gente não fica. Beleza. Olha. Pode falar de forma assim. Uhum. Bem. Agora é umas seis da tarde. Você passou no teste, né? Bem. Você sabe. Que o pessoal considera ela como a pessoa mais gentil da cidade. Sabe? Aquela doce senhora. Doce de todo mundo. Dá bolinha pras crianças. Sabe? Ela é dona numa taverna. E ela faz questão de encaminhar todos os clientes dela. Que querem dormir para outra taverna da cidade. Porque ela prefere apenas servir as pessoas com comida e bebida. Ela tem camas lá na taverna dela. Mas ela prefere não hospedar ninguém lá. Ela prefere direcioná-las a rival dela. Que é a Loredana. E o pessoal acha muito estranho. Porque essa Jana, né? A taverneira. Ela parece que gosta muito da Loredana. Parece que é uma grande amiga dela. Mas parece que a Loredana não tá nem aí pra ela. Parece que a Loredana odeia ela. Ok. E dizem que ela é uma pessoa muito gentil. Tipo... Ah! Você fala com as pessoas. Ah! Você sabe da Jana? Ah! Aquele doce de pessoa. Aquele amorzinho. Todo mundo ama ela, sabe? Você fala que a Jana é um cachorro. Uh! Uh! Ela parece feliz assim, sabe? Aham. Ok. Agora são seis da tarde. Basicamente o pessoal começa a desmontar aí as barracas, sabe? E começam a voltar. Então o pessoal desmonta, guarda as poucas coisas que eles não venderam na taverna, sabe? Eles colocam nas carroças e começam a se preparar pra ir embora da cidade, voltar pras fazendas. E só na próxima off day eles vão estar aqui de volta. Ok. O que você fará, Damian? Bom, primeira coisa. Me livrar do cachorro. É... Bom, o pessoal tá se espessando, certo? Os squires eles ainda vão ficar pra ir pra um tempo ou eles estão indo embora também? Eles estão ajudando as pessoas a levar as coisas. Até o pessoal não ir embora eles vão ir embora também. Basicamente. Eles estão aí ajudando a arrumar as coisas. Tá. A que distância que eu tô do Rio? Putz, é longe. Deixa eu ver. Ó... A feira... É aqui. Tá vendo? Tão longe. O Rio... Pelo porto é 300 pés. 400 pés, praticamente. Uhum. Tá. O que você vai fazer? Tá. O Peppa tá aí ainda? Não sei. Acho que sim. Ele tá começando com todo mundo. O Peppa tá lá... Batendo um saco com todo mundo, sabe? Começando a castiga da... Do porco e tal. Perguntando sobre as pessoas da cidade. Tá. Eu vou explicar o educadamento pro cachorro. Que... É... Ele não pode vir comigo agora. Mas que eu adorei a companhia dele. E... Eu passo a bola pro Peppa. Peppa! Toma! Dá isso aqui pra ele. E continua dando a cada... Sei lá... Cinco minutos. Eu pego uns... Uns pedacinhos de carne e coisas do tipo que eu comprei na... Coisa e entrego pro Peppa. Beleza. Então eu acho que eu tô menino com o Peppa. Uh! Uh! Até mais, senhor Peppa. Eu vou voltar. Pra... Taverna. E... Eu vozo. Vou me esconder por aí em algum lugar. Ficar de olho em algum dos Quares. Beleza. Só rolar uma Stealth. Hum... Estão horríveis os dados hoje. Beleza. Olha... Tipo... Ninguém tá pensando sem você, Fael. Todo mundo tá fazendo outra coisa pra ir embora da cidade, né? Uhum. E basicamente... Uh... O local esvazia. Sai a última pessoa. Peppa imagina que vai embora também, né Peppa? Não sei. Uhum. O que você faria? Peppa vai embora. Eu vou levando o cachorro pra estalagem. Beleza. O cachorro não segue você até lá. Ele segue você até... Digamos assim... Parte do caminho pra ele se desvia, sabe? Vai embora. É... Mas é uma ideia, mamo. Ele... Uhul. Uhul. Latte e vai embora. E Fael... Tem um Squares aí sozinho. Os Squares... Eles... Se cumprimentam, né? Falam... Ah, tenha um bom dia, senhor. Tenha um bom dia. E tipo... Vão cada um pra um lado. Ok. Tá anatecendo? Tá... Seis horas. Tá começando a escurecer. Tá no crepúsculo. Eu vou esperar anatecer um pouco mais... Antes que dê merda. E antes que... Eu sei lá que horas que eu... Acabo o turno do anjo aí. Então... Melhor... Esperar um pouco. Eu vou me afastar também da feira. Olha... Os Squares estão voltando pra casa deles, basicamente. Cada um deles. Cada um... Continua... Dois vão pra um lado. Um vai pra um lado sozinho, sabe? Pega um aleatório que parece ser o mais fraco deles e... Vou seguindo. Beleza. Você vai seguindo eles. Tipo... Ele vai chegar na casa dele, sei lá, em 10 minutos. Ok. Sem problema. Não vai escurecer até lá, sabe? Hum... Sem problema. E ele entra na casa dele. Chega na casa dele. Pega uma chave, abre... Uma chave... E entra na casa dele. Ok. O que você faz? Esperando a NTC. Beleza. Eu vou colocar uma casa aqui pra um Squire. Pode ser essa casa aqui. Casa... Do Squire. Ah, não é Tess? Tá bem escuro já, sabe? Tem luz da casa, mas a gente tá de noite já. Então, tipo... Eu entro dentro da casa em stealth, vou... Me escondo em algum canto e espero ele dormir. Tem mais gente na casa? Tem. Moro em uma família aí. Beleza. Eu vou esperar ele todo mundo dormir. Beleza. Vai ficar aí até uma noite mais ou menos até todo mundo dormir. Não tô com pressa. Beleza. Então passa o tempo aí. Apaga a última luz da casa. As quais as luzes da vizinhança são apagadas, na verdade. Uhum. Ok. A hora que ele estiver dormindo, estiver todo mundo dormindo, eu entro no quarto dele. Beleza. A casa nem tá trancada direito, sabe? Apenas encostada, com uma cadeadinha bem, meia boca, se não tem dificuldade pra abrir. E... Só rola um stealth pra desencarver de consciência. Aí, velho, você tira um e eles tiram 20. Obrigado, cara. Beleza. Você vai andando, assim, na pontinha do pé, sem fazer muito barulho. A casa... Não é muito grande. É uma casa bem pequena, sabe? São, tipo, três cômodos. Uma sala. Uma pequena cozinha de leste dispensa. E um quarto, onde dormem umas três pessoas. Um deles é um Spire. Que é aquele que você seguiu. Os outros dois parecem ser uma criança mais jovem, parecida com ele. Talvez um irmão, alguma coisa assim. E o outro parece ser uma mulher. Um pouco mais velha. Talvez uma mãe, alguma coisa assim. Ok. Eles estão todos no mesmo quarto? Cada um tem um quarto. Uma casa pequena. Tudo no mesmo quarto. Ok. Todo mundo dormindo. Pega minha daga. E... Cu degra no garoto. Tipo, no Squire. Bota minha mão na boca dele e... Passa a faca na garganta dele. Beleza. E... Espirra sangue. Pode rolar... Stealth, por favor. Cara, você faz completamente em silêncio. Você coloca a mão na boca dele. Ele abre o olho assim. Um, um, um... Você já corta o pescoço dele junto assim. Ele nem reage. Tipo, ninguém percebeu nada. Você ouve um ronco. Amigo do garoto mais novo que tem aí. Virando pro lado. Ok. Aquela hora que tipo... É a hora que eu faço a bagunça. Tipo... Eu pego sangue. Tudo quanto é sangue. Já começo a... Me lambuzar de sangue. Tipo, cobrindo meu corpo inteiro com o sangue do garoto. Do Squire. Meio que... Cobrindo a minha pele. Cheia de sangue, sabe? E tipo... Deve estar derrotando bastante sangue. Teoricamente eu cortei o pescoço dele. Então tipo, não deve estar uma coisa muito difícil de fazer. Ok. Se der pra fazer isso em stealth, eu vou arrancar a cabeça dele. Beleza. Você consegue arrancar a cabeça dele. Aparentemente o pessoal não tá bastante suando aí. Ok. Ahn... Tipo, eu tomo cuidado pra... O sangue e tudo quanto eu tiver mancha de sangue no local. Tipo, pra não ir pros meus pés. Eu não quero deixar pegadas nem rastros. Tipo, ficar mais ou menos na parte de cima do meu corpo mesmo, sabe? Só que tipo, uma coisa... Molhada, mas quase meio que secando depois de um tempo. Depois de um tempo, eu pego a cabeça dele e coloco... Coloco no lado da minha. E eu... Acordo. O garoto... Menor. Hey! Boa noite! Garotinho! Ele abre os olhos assim, coloca a mão no olho e com... Sabe? Tentando limpar o olho. Eu tô com aquele sorriso cheio de dentes assim, sabe? O que foi? O que foi? Aí ele consegue... Volta a visão pra ele assim. Ele olha pra você. Cara... Ele dá um grito. Começa a latir cachorro em volta da casa. Uh! 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 Luzes acendem. Tipo, só pra avisar, tá? Tô no formato de Dalek, não de DM. Beleza. Antes que surja qualquer dúvida. Mostra a imagem do Dalek aí. Cadê? Essa aqui, em teoria... Tão... E... Ele dá um... Um berro, um grito tão alto assim. Aaaaaaah! Começa a latir cachorro. Começa a vir a alimentação da casa. A mãe dele já acorda... Toca até alarm de carro. Toca até alarm de carro. A mãe de carro. Aí a mãe acorda. O que foi? O que foi, Tomás? Ela olha pra você também na grita. Aaaaaaah! Tá um verdadeiro pandemônio, mano. Kai, eu fico olhando, tipo, na frente deles, sem falar nada, pô, sei lá. Alguns... Tipo, uns... Quatro segundos, alguma coisa assim. Um turno. Nessa posição assim. É, um turno. Nessa pose assim, sabe? Na imagem que eu mandei no chat. Eu dou um sorriso, tipo, só aparecendo um sorriso assim mesmo. E tipo... Eu falo, nos veremos novamente. E eu pulo pela janela, me esquivando das poças de sangue no local pra não deixar rastro e vaso dali. Beleza. Rola pra mim... Um stealth. Beleza. Você se esgueira aí por lá. Tem uma plantação aqui atrás, tá vendo? Na casa. Aham. Exatamente por ela que eu mando. Você entra aqui na plantação, cara. Tipo... Dificilmente alguém consegue te rastrear daí. Tem pessoas saindo das ruas, sabe? Tipo... Você vê pessoas correndo com espadas. Amelys chegando. Amelys tá longe daí, mas ela tá chegando algum tempo. Quando você se esgueira pela plantação aqui. E você chega no Little Uskwood. Todo mundo aí acordou com a comoção lá fora. Tipo, imagino eu. Foi um berro, um grito, uma gritaria. Eu sei o que eu pedi pra ele fazer. Eu não fui dormir. Ah, então quem dormiu dormiu. Então... E eu volto. Agora vocês acordam com um grito e chega aí. Não sei se o Damien ou o Dalek na porta do Little Uskwood. Chega o Damien, mas não pela porta. Eu vou dar a volta na taverna porque eu não quero que ninguém me veja entrando aqui. Então eu entro pela porta e já entro de cara por eles aqui. Eu volto como Damien. Acredito que talvez o Disguise cubra alguma coisa do sangue, não sei. Mas eu volto como Damien com aquela cara de... O Blood Devil está de volta. Acredito que o trabalho esteja feito, Fox. Vai dormir. Você parece cansado. Já faz tempo que eu não estou tão feliz. Não posso esperar pela próxima. E eu... Volto. Vou pro meu quarto. Ahn... Peppa? Ahn... Peppa? Ahn... Olá, Fox. Ahn... Eu... Eu... Eu jogo... Peppa... Peppa... Você acabou de ser cuidado pelos gritos. E tipo, antes disso tudo, antes de eu voltar pro meu quarto, eu só... Jogo minhas roupas cheias de sangue. Cuidem disso. E eu vazo. Fogo. 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 Uau. Ahn... Peppa? Você não quer ir lá na cidade e tentar descobrir o que aconteceu, não? Parece sério. Claro! Então eu vou na cidade descobrir o que aconteceu. Eu... 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 Eu puxo as mangas, eu tenho que descer no porão e renovar a magia. Ahn... Ahn... Está agitada. Floridana. Ahn... Só pra constar, é que não teve a reunião... Mas eu avisei pra vocês, viu? Se vocês quiserem topar o plano do babaca lá. Beleza. Peppa... Alguém mais vai com Peppa? Vai falar sozinho? Ahn... Pode ir o Thor daqui e o Gellius com ele. Vai que o Peppa é atacado no meio da noite. Ele não seria a primeira vez. Nem pontos são mais seguras. Você nunca pode dizer o que é debaixo não me atinge, Peppa. Pois é. Você nunca pode dizer o que é debaixo não me atinge. Você nunca pode dizer o que é debaixo não me atinge. Beleza. Então vocês chegam aqui nessa região, aqui. Cara, está uma comoção aqui. Está cheio de gente em volta. Aqueles curiosos, sabe? E está saindo a mãe do garoto, trazendo o corpo do... Do filho dela. Do Squire. Sem pescoço. Sem a cabeça, né? No colo. Saindo da casa. Aquela cena meio... Trágica, assim. Meu Deus. Que coisa horrível. Mas o que aconteceu? Algum demônio apareceu aqui em casa e o matou? Mas como um demônio teria acesso? Como um demônio chegou aqui logo depois de um outro deitão perfeito? Bem... Nisso as pessoas estão desesperadas. Estão tendo uma choradeira, gritaria, histeria e tal. Até que finalmente chega alguém pra botar ordem nessa porra. Aí... E chega... O... Opian. Mais uns três... Clérigos de Omeday. Tipo... Armadurados. Eles chegam aqui de cavalo. Ah! O cavalo empina. O que aconteceu? O que houve aqui? Aí a... A mulher vai andando até ele com o filho. Meu filho! Eles o mataram! Ele desce do cavalo, assim. Pega o corpo do garoto. Coloca... Pro outro clérigo, assim, do lado dele, sabe? E abraça a mãe e outro garotinho mais novo, o irmão mais novo dele. Não se preocupem, não se preocupem. Uns pegaram os culpados. Eles não pagarem pelo que fizeram. Ele abraça elas assim. Ele olha em volta. Ah... Não sei o que aconteceu aqui hoje. Mas talvez tenhamos um criminoso entre nós. Eu cuidarei disso. Ele olha em volta, assim. Quem aqui na cidade está disposto a me auxiliar a pegar o culpado por isso? Você vê umas pessoas em volta, levantando a mão, assim, meio... Tipo, timidamente, sabe? Precisamos de mais pessoas. Precisamos de mais pessoas na Merícia. Para impedir que esse tipo de coisa aconteça novamente. Quem está com o mundo? Guelhos? Bom, eu não sou exatamente um... Lutador, mas... É o que você precisar com... Pessoa... Ai, Volunteer! Não, ninguém está te ouvindo. O músico falou alguma coisa? Provavelmente. Não, estamos te ouvindo o músico. Ainda não. O músico... Não, a gente não está te ouvindo, cara. Ainda não. Agora sim. Agora você falou, né? Ah, então. Eu estava falando sozinho. Eu estava falando sozinho. Beleza. O que você falava sozinho aí? Conte-nos. Abre o seu coração. Então, eu ia perguntar... Dalek. Ela só viu que era um demônio. O quê? Ela falou que era um demônio. A gente falou que era um demônio e ela está em choque, sabe? A mãe. Ah, então eu vou ajudar a caçar esse demônio. Bora. O Nibirida fala. Esta noite, voltem para suas casas. Descansem. Só uma pergunta. Como era esse demônio? Eu pergunto. Tem mais de um. Ele tinha cabelos vermelhos, chifres. Estava coberto de sangue. Ele... É uma pergunta. Diga? Estou voltando para quem, eu não sei. Dalek? Aquele... Eu não sei o que. Ele passaria pelo Dalek assim? Como assim? Será que era o Dalek? Caraca. What? Eu não entendi, Musgo. Aquela criaturinha lá? O demônio que estava no... O diabo que estava na porta. Olha, você deve colocar uma peruca fácil. Foi só que a gente cortou o cabelo dele. Pode. Pode ser alguma coisa assim. Create a peruca. Será que é uma boa? Só se a gente matasse esse bicho antes, hein? Assim, né? Eu acho que... Eu acho que o Teras vai ficar muito puto se vocês fizerem isso. Teras não precisa saber disso. É impossível. Beleza. É só uma opção. É só mais uma ideia no ventilador. Bem... Eu e os guardas da cidade iremos fazer uma ronda pelas ruas para impedir que isso não aconteça mais. Os demais, todos vocês, eu gostaria que quem quisesse juntar a Melissa e ajudar a caçar esse demônio, apresente-se amanhã na Torre da Espada da Norte para conversarmos e fazer a apresentação de vocês. Amanhã, ao nascer do sol, que o Bedai nos proteja e que os criminosos e os culpados paguem tudo que fizeram essa pobre jovem. E ele empina o cavalo novamente e sai cavalgando pela cidade com outras pessoas. Hum... Claro que é bosta. Pois é. Nem para dar um Speak of Dad. Você levou a cabeça! É verdade. Eu sou um gênio. Você é um gênio, cara. Enquanto as pessoas voltam para casa, eu quero perguntar pelo menos para uma delas. Mas isso sempre acontece. Acho que não, Peppa. Eu sei. Isso nunca aconteceu antes. Tá muito estranho essa cidade. Primeiro é que eles falam que desaparecem. Agora é isso. Tá muito estranho. Pois é. É. Às vezes eu me pergunto se uma milícia é só o que precisa. Eu não sei. Mas aquele clérigo vai dar um jeito nisso. Tenho certeza. Ele vai rezar para o Medai e a Medai vem ter por nós. Afinal de contas, a cidade é de Medai. Certeza. Certeza. Bem, eu acho que paramos por aqui. Já são quase 11 horas. Fael, o desesperômetro aumentou em mais... Pode ser mais uns 10 depois desse ato. Ok. Ah, pode ser semelhante, senão eu vou aumentar o desesperômetro de maneira semelhante, tá? É só o primeiro impacto que teve aí. Basicamente. Mas vocês aumentaram o desesperômetro em mais 10. Acho que foi para 13 no total. Vocês tinham combinado de encontrar o alquimista na praça no dia seguinte? Por favor, não esqueçam disso, porque eu vou esquecer. Então, tentem não esquecer de se inscrevam no chat. Quer fazer um handout? Ah, então, uma coisa que a gente pode fazer é, tipo, deixar no finalzinho do jogo o que a gente pretende fazer, que é só assistir o finalzinho do jogo e a gente lembra. Também, também. Então, o que vocês pretendem fazer? Vamos dizer aí. Tentar dominar o mundo? Ah, não sei, tipo, acho que o plot do Blood Devil foi uma boa, tipo, ele já começou bem. É só ver como ele vai se desenrolar, tipo, para não ferrar a gente. Eu acho que, tipo, não deu para dar muita pista que foi a gente. Então, isso foi uma coisa boa. E eu estou tentando lembrar o Daemon de ter qualquer chance de ser culpado dessas merdas. E... Eu não sei, a gente pode... Tá vindo um carregamento de coisa aí. Acho que a gente pode tentar ficar de olho quando ele chega. Ou tentar interceptar ele na estrada mesmo. Seria o ideal. É, tentar descobrir por onde ele vem, seria legal. E tentar conseguir mais informação da prisão lá. Sim. E o Gabriel mandou uma fidebol na praça. É. É bom não ter finesse. Outra coisa também que eu queria fazer é começar a ficar amigo da... Mulher da outra taverna, né? Porque é a única na qual a gente não tem... Que a gente tem influência zero. Eu também curti essa ideia porque acho que talvez ela seja uma sucubus com um puteiro de noite lá. Não estamos em dúvida de muita coisa não. Não estamos não, musgo. Nossa, o musgo está mal aí hoje. A gente está falando de novo. Uhum. 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 É, bom. O problema é que o cara também não vai saber de nada, né? Tentar descobrir pelo menos onde é que essa inquisitor foi aí com o clérigo. Ela foi ver negócio de suprimento, não era alguma coisa assim? Não, não. Sim, sim, ela foi. Ela foi visitar várias minas da região pra fazer negócio com os mercadores de vinérios, né? Pra conseguir suprimento pra cidade. Foi isso que ela foi fazer. Sim, sim. Não, não. Com certeza. Mas é só pra saber se ele tem alguma informação extra. Provavelmente não, mas vai aqui. Hum. A gente sempre pode tentar visitar as minas e garantir que elas não vão mais... Fornecer nada pra cidade? É. Uhum. Uhum. Aí eu não sei. Aí já vai começar a dar muito na cara que a gente tá querendo ferrar com a cidade. Tipo, até agora as coisas que aconteceram, tipo... Os Haufen sumirem, o ataque do Blood Devil, ou até mesmo uma intercepção de um cargueiro de cargas... Podem ser coisas extras que estão acontecendo na cidade, mas não necessariamente significa que alguém tá sabotando. A partir do momento que a gente começar a ferrar as minas individualmente, vai estar na cara. É, eu não sei até que ponto a gente quer... É que as minas estão em qualquer coisa fora da cidade, ainda é Qelyax. Sim. Tipo, Qelyax pode estar agindo. Isso, tá? Sim. Sim. Nesse ponto, ok. Ó... Um pouco de analogia que vocês não tem, mas eu vou passar de graça pra vocês. Essas minas, das quais ele tá falando, são minas que ficam nessas montanhas menadoras. Menador Mountains, tá vendo? Essas montanhas aqui atrás, elas são bastante conhecidas por minérios mesmo. É bastante, tem muitas minas aí. Então, teoricamente... Então, teoricamente, é pra onde ela foi, em teoria. Tipo, ela partiu há duas semanas, mais ou menos. Tipo, faz um tempinho que ela passou, já deu uma boa olhada lá e tal. Tem muitas estradas pra essas direções saindo de... Cantaria, ou tem só uma... Uma única estrada que sai de Cantaria e se divide depois? Só tem... Exato, só tem uma que sai de Cantaria e se divide depois. Exatamente. Então, chega a ser tão fácil até. Tipo, a gente pelo menos vai saber de onde ela vai vir. Tem. É isso, então. Posso encerrar? Musgo, você tá conseguindo falar, Musgo? Você quer falar alguma coisa? Musgo? Ele não tá conseguindo falar, não. Caraca, tem. De novo? É, de novo, cara. Agora você conseguiu. Bom, acho que é isso. Você falou alguma coisa ou sua Caraca? Você falou um Caraca? Com o Musgo? Eu tive o Musgo uma palavra, depois ele para de falar. Tá complicado. Bem, a gente para por aqui. A gente começa com o Musgo por outro meio. A gente vê o que a gente faz com o Musgo. Muito obrigado por quem assistiu. Obrigado ao Gabriel. Obrigado ao Abelial. Obrigado ao Chatuba de Mesquita. Pessoal do Youtube. Pessoal do Twitch, obrigado ao Antrax. Obrigado ao Maicon37. Quem mais estava aqui? Foxloan não tava ainda. Ele apareceu. Tem um Astrata também. Tem um Astrata, obrigado também. Deixa eu ver se tem mais alguém aqui. Antrax acho que eu já apreveci. É isso, pessoal. Muito obrigado a quem nos assistiu. Ficamos por aqui e continuamos oportunamente. Muito obrigado. Valeu aí. Valeu. Até a próxima. Lembrando que, esse domingo, a gente vai estar na Arena RPG. O Caio mistrando o Mouse Guard e eu mistrando o Numenera. Ah, então. Quem tiver a oportunidade e quiser aparecer por lá, tá todo mundo convidado. Bom, falou. Boa noite. É isso. Muito obrigado.